Oi, gente, boa noite. A gente vai dar início aqui ao nosso ciclo de debate. Esse é o segundo que acontece, que é o ciclo de preparação para o sexto congresso do PT. Eu queria dar abertura chamando o companheiro Paulo Costa aqui para fazer uma saudação. É o companheiro coordenador da macro aqui. Por favor, companheiro. Boa noite, companheiras, companheiros. Queria saudar aqui o companheiro Walter Pomar, companheira Misa Boito, cadê o nosso deputado federal Zaratini, Mônica Valente, saudar também o presidente do PT local aqui, o companheiro Paulo Vitor, e todos os demais companheiros e companheiras. Bom, eu considero esse ciclo de debates muito importante, uma pena que a nossa militância aqui da cidade e da região ainda não esteja presente. Aqui nós temos uma tradição de começar com 45 minutos de atraso. É muito difícil aqui. Então, eu acho que ainda chegam mais alguns abnegados. Chegando agora o companheiro presidente do PT de Mogi das Cruzes, atrasado para variar, com o Pedro Rodrigo Valverde. Presidente do PT e vereador. É meu amigo, viu? É por isso que eu bato nele. A gente só bate nas pessoas que a gente gosta, viu, Zaratini? Zaratini teve presente lá em Mogi, lá ele viu numa atividade que o Rodrigo fez, 80% do povo é dele, eu fui lá para bater nele. Bom, é isso. Desejar aqui um bom debate, e que a gente saia daqui com uma direção para o próximo período. Obrigado. Obrigada, companheiro. Lembrando que esse debate está sendo... está com transmissão ao vivo pelas páginas no Facebook, PT Paulista e Fundação Perseu Abramo. Agradecer ao presidente do sindicato, dos condutores, Maurício Brinquinho, e também vereador daqui, e o presidente daqui, Paulo Vitor. A gente vai dar início aqui. Hoje o debate é sobre política nacional e internacional. Chamamos esses companheiros e companheiras que estão aí, não tem uma história para contar para a gente, de militância, de acúmulos políticos e tudo mais. E a gente vai abrir com a Misa, nossa companheira do membro do diretório estadual aqui de São Paulo. Vamos ver o que ela tem aí para falar para a gente. Obrigada, Janaína. Boa noite, companheiros e companheiras. Me apresentando para aqueles que não me conhecem. Como disse a Janaína, eu sou membro do diretório estadual do PT e falo aqui, em nome de um agrupamento interno ao Partido dos Trabalhadores, o Diálogo e Ação Petista, que está construindo, propondo, no processo do Sexto Congresso, chapas de unidade pela reconstrução do PT. Eu vou inverter. O debate está convocado como situação nacional e situação internacional. Eu vou inverter. Eu vou começar, então, pela situação internacional. No prazo de 15 minutos, não dá para fazer uma análise muito detalhada da situação mundial e ver como ela incide, não só no nosso continente, mas em todos os continentes. Então, eu vou procurar abordar os traços mais gerais da situação internacional para, a partir daí, compreender a situação que nós estamos vivendo no Brasil e ir ao que interessa, que são as tarefas do nosso partido. Para compreender a situação mundial que nós estamos metidos hoje, é incontornável a gente partir a gente partir da crise aberta no sistema capitalista em 2008, que, longe de ter sido resolvida, se aprofunda com a voracidade do capital financeiro internacional de, para sobreviver, abrir uma metralhadora giratória contra todos os povos, contra todos os direitos, contra mesmo as garantias nacionais conquistadas, para manter a sobrevivência de um sistema baseado na propriedade dos grandes meios de produção, a saber, o sistema capitalista, cuja sobrevivência amarra o desenvolvimento da humanidade e ameaça a abertura de um processo de desastre para toda a humanidade. Alguns meses atrás... O pessoal, fala mais baixo quem está no plenário. Porque senão eu incomodo vocês. Há poucos meses atrás, em novembro, o mundo foi acometido de um choque com a eleição do Trump nos Estados Unidos. Mas a eleição do Trump, longe de ser a expressão de um acaso ou de qualquer outra coisa, é, antes de tudo, a expressão da crise de dominação política do imperialismo americano que acompanha a crise econômica que marca o sistema capitalista. Hoje, e particularmente a partir da eleição do Trump, se inaugura no mundo o que nós podemos chamar de uma era de incertezas. Ninguém pode dizer aonde isso vai caminhar. Enquanto isso, o imperialismo, que não tem outra política a oferecer, aprofunda as guerras, os orçamentos militares são astronômicos. Vocês viram o discurso do Trump no Congresso americano, anunciando um aumento de 10% no orçamento militar nos Estados Unidos. A produção entra em estagnação e nós vivemos uma situação em que uma legião de milhões e milhões de refugiados, provocados pelas guerras, em particular no Oriente Médio, perambulam pelos países da Europa e legiões de desempregados que perambulam em seus próprios países. Como eu dizia, é uma época de incerteza que ninguém pode dizer que fim terá. A única certeza, e aí nós entramos no terreno da discussão do nosso partido, a única certeza que nós podemos ter é que a classe operária, a classe trabalhadora, a maioria oprimida de todos os povos que estão chamados a pagar um caro tributo para a sobrevivência do sistema capitalista diante dessa crise, a classe trabalhadora, a maioria dos povos buscam e vão buscar o caminho da resistência. É uma situação difícil, mas os trabalhadores resistem. Resistem nas Américas, resistem na África, resistem na Ásia, resistem na Europa e com essa resistência minam os fundamentos de todos os estados que estão aí para garantir a sobrevivência do sistema capitalista do imperialismo. Então, como eu dizia nessa situação, a única certeza que a gente pode ter é que, apoiados nessa resistência, a classe operária vai buscar abrir uma saída, a classe trabalhadora vai buscar abrir uma saída. E, para abrir essa saída, elas vão buscar apoiar-se nas suas organizações, nas organizações que elas construíram para se defender. Se a gente olha para a Europa, por exemplo, mesmo partidos, e eu vou voltar a isso, que várias vezes no governo aplicaram, deu cinco, aplicaram planos do imperialismo, como é o caso do Partido Trabalhista na Inglaterra, o do Partido Socialista, operário da Espanha, o PSOE e o Labour Party. Mesmo esses partidos, que estavam completamente desacreditados, passaram por um processo onde a vontade de resistência da classe trabalhadora fez com que ela buscasse se agarrar nesses partidos para poder resistir. no Labour Party, por exemplo, apesar de toda a burocracia do Labour Party ter buscado fechar um processo de eleição de uma liderança, o Jeremy Corbyn, que representava posições mais anti-imperialistas, por exemplo, contra a guerra, não conseguiu impedir que um afluxo monumental de sindicalistas e jovens que se inscreveram para votar elegesse uma direção que era uma direção contrária à posição majoritária do Labour. No caso do PSOE, quando o PSOE estava para fazer um acordo com o governo do Partido Popular, do PP, a militância do PSOE começou a fazer manifestações e quase tomar sedes do PSOE contra o PSOE fazer um acordo com o governo ultradireita do PP. Eu queria dizer que a gente está numa situação mais do que nunca, que uma disjuntiva que não é nova, mais do que nunca é premente, é urgente, é atual. A situação internacional hoje pode ser descrita em duas palavras, socialismo ou barbárie. Porque o futuro que o capitalismo apresenta para a humanidade é o futuro da destruição dos direitos, é o futuro dos refugiados, é o futuro da destruição de empregos, é o futuro da ampliação incomensurada da ideologia a mais reacionária contra as mulheres, contra os negros, é o extermínio da juventude, mais do que nunca, a disjuntiva socialismo ou barbárie, é a questão que está colocada para a humanidade diante do que é a situação do imperialismo, do capitalismo, do imperialismo, que é uma situação de impasse. A crise de 2008 não foi um erro de cálculo, a crise de 2008 é resultado de um sistema que, funcionando sobre a predominância do capital financeiro, cada vez mais amplia a parasitagem, a casta parasita e, cada vez mais, sobrepõe sobre os interesses da humanidade, os interesses da garantia do lucro. Nessa situação, que não é fácil, se a gente olha para a Europa, nós temos um elemento sobre o qual a gente deveria refletir, embora não seja igual à situação do Brasil. Partidos que, durante anos, ou que durante anos, não, partidos que nasceram para representar os interesses dos trabalhadores, mas que, nos governos, aplicaram políticas de garantir a sobrevivência e a política do sistema imperialista, hoje, estão em vias de desaparecer na Europa. Por exemplo, o PASOK, Partido Socialista da Grécia, que foi para o governo, era majoritário, nas últimas eleições, arrancou poderosos 4% do eleitorado. Na França, hoje, o Partido Socialista está na lanterna de uma eleição que, sim, é possível que o resultado seja a eleição da Le Pen, que é a ultradireita no espectro dos partidos da eleição francesa. Mas, atenção, nem a eleição do Trump, nem a eleição da Le Pen, se ela viesse consolidar na França, menos ainda o Brexit, a decisão da saída da Inglaterra da União Europeia, que é outra coisa, é outro fenômeno, nada disso permite alguém concluir que nós estamos num processo de indireitização dos povos. Não, os povos não estão indireitizando. E a eleição dos Estados Unidos é a expressão disso. Mais do que isso, a situação hoje do PS que governa a França com o Holande e da eminência de ter uma derrota fundamental, isso é a expressão de que, naqueles países onde os partidos que falam em nome da classe trabalhadora aplicaram uma política contrária aos interesses da classe trabalhadora, estão em vias de desaparecer. não é a indireitização do povo que explica nada, mas são as políticas que não correspondem ao interesse do povo, daqueles partidos que diziam representá-los, que explica a sanção que esses partidos vêm tomando em vários países da Europa. Apesar das diferenças entre a Europa e o Brasil, a partir daí eu entro no Brasil. Companheiros e companheiras, o sexto congresso do PT, vai se realizar, mais cinco, vai se realizar alguns meses depois, menos de um ano depois, que nós sofremos duas grandes derrotas. A primeira derrota foi o golpe que decretou impeachment da Dilma sem crime de responsabilidade e a segunda grande derrota foi a nossa derrota eleitoral nas eleições de 2016. Então, a grande questão que está colocada para esse congresso é como nós entramos nessa e como nós vamos sair dessa. Essa é a grande questão. O golpe, evidentemente, nessa situação que eu dizia de crise de imperialismo, onde ele não suporta mais nenhum espaço de nenhuma política que desvie o dinheiro da especulação para atender qualquer necessidade social, o golpe foi orquestrado pelo capital financeiro internacional através dos seus procuradores locais, nossos conhecidos, do PSDB, do PMDB, um golpe que foi facilitado e é isso que esse congresso está chamado a compreender pelos erros que foram cometidos pelo PT. Depois da derrota do golpe, vieram as eleições. Dez milhões de eleitores deixaram de votar no PT. Atenção, esses eleitores não foram para a direita. Esses eleitores se abstiveram, votaram branco, votaram nulo, não foram para a direita. Ninguém está autorizado a dizer que eles endireitaram. O Dória foi eleito em São Paulo com 16% do eleitorado da cidade. E os petistas, o voto do PT ficou em casa, anulou ou votou em branco. e nós temos que entender essa situação. A eleição refletiu aquilo que a luta contra o golpe já refletia. Nós, militantes do PT, saímos das ruas junto com os sindicalistas, em particular da CUT, para combater o golpe. Mas, vamos entender, as fábricas não vieram, a periferia não veio. E não veio porque havia um ressentimento. com a política que vinha sendo aplicada. Porque aquele discurso de combater a política do capital financeiro que nos garantiu o segundo turno, começou a ser aplicada essa política, em particular, no segundo mandato da Dilma. E é por aí que nós precisamos começar a entender e começar a reverter a situação. Porque a disposição de luta existe. Dia 15 de março, começa uma greve nacional da educação e a CUT chama um dia nacional de paralisação contra a reforma da Previdência. E nós temos que estar completamente engajados nisso. Nós não temos que entrar em nenhuma discussão de negociar a melhoria desse desmanche, como bem chama o presidente da CUT, o Wagner Freitas, desse desmanche da Previdência. Nós temos que combater esse desmanche e dizer que esse governo não tem nenhuma legitimidade para fazer, desculpa, a Chulice, porra nenhuma, a não ser desocupar o Palácio do Planalto. Por isso, o PT, eu dou esse exemplo, porque isso demonstra muito bem a esquina em que o PT realiza o Sexto Congresso. Ou nós, que nascemos para representar a classe trabalhadora e a maioria oprimida, rompemos com qualquer acomodamento com a política que interessa ao capital financeiro, ou nós não vamos sair dessa crise. Nós não vamos nos reerguer. A cada dia da sobrevivência do Temer, os ataques aos direitos de um governo fraco, impopular, mas sustentado por instituições podres, avançam. E com ele fermenta as veleidades dos saudosos da ditadura militar a ponto do general, aliás, o Walter escreveu um bom texto respondendo a isso, do general Vilas Boas, vinha público da opinião política dele sobre a situação do país, fermentam os bolsonaros, o Lula cresce na pesquisa, mas o segundo que cresce é o Bolsonaro, que, aliás, está provado que tem articulação com a PM nas mobilizações que são por reivindicações justas. E fermenta os grupos fascistas à la MBL que acabaram de atacar o PT na Câmara Municipal de São Paulo. Por isso, esse Congresso tem mais do que nunca a tarefa urgente de colocar como cabeça, carro-guia da nossa orientação política fora a Temer. nós não podemos abandonar a palavra de ordem do fora a Temer. Isso quer dizer nenhuma concessão à política dos golpistas. A reforma da Previdência nós não vamos emendar, nós vamos exigir a retirada. Nenhuma normalidade de convivência com os golpistas. Nós acabamos de passar por uma importante experiência que a militância do partido, todas as identidades políticas misturadas impediram que a bancada federal cometesse o erro de votar no Maia para a presidente da Câmara. E agora a bancada de São Paulo está discutindo de votar no PSDB para a presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo. Esses erros não podem se repetir. E nós temos que, junto com o fora a Temer, discutir a necessidade urgente de uma constituinte no Brasil para reformar esse sistema político, para reformar essas instituições e para destravar as reformas que os nossos 12 anos de governo não foram capazes de fazer. A reforma agrária, a reforma tributária, a reforma da mídia. Nós nos adaptamos às instituições e é essa adaptação que explica a equivocada política de alianças do PT. Gente, nós fizemos um congresso em julho de 2015. Ali tinha a proposta de ruptura da aliança com o PMDB. Essa proposta foi derrotada com o argumento de que o PMDB era o garantidor da nossa governabilidade. Em abril de 2015, o Michel Temer foi eleito, foi escolhido pela Dilma como ministro das relações institucionais. A fofó poltrona para ele preparar o golpe. Nós temos que abandonar essa política de conciliação e de alianças que faz acreditar que tem setores da burguesia que estão interessados em fazer as reformas que o país precisa. Para terminar, eu queria dizer o seguinte, nesse Congresso, o PT e nenhuma corrente tem o direito de propor que a gente continue nos erros que nos levaram a essa situação difícil, a mais difícil que o nosso partido já enfrentou. E disso faz parte, com isso eu encerro, o PT entender que não pode dar mais um dia de trégua para essa farsa da operação Lava Jato que acabou de condenar o Delubio Soares, que mantém Zé Dirceu, Palocci, Vacari na cadeia, que persegue o Lula para não ser candidato, porque eu acho que condições de pôr na cadeia eles não têm por enquanto, e entender que a operação Lava Jato não é combate à corrupção, ela é comandada pelos principais corruptos, a começar pelo Judiciário, para destruir o PT, porque com isso eu encerro mesmo. A política do golpe não vai prosperar sem que eles destruam o nosso partido, que é a principal conquista da classe trabalhadora brasileira nas últimas décadas. É para essa tarefa que o Congresso está chamado e é essa política que eu os convido na tarefa de unidade pela reconstrução do PT. Obrigada. Obrigada, Misa Boi. Muito obrigada. Companheiros que estão aí assistindo a gente online, vocês podem enviar a sua pergunta, aí no final a gente faz uma rodada aqui, o pessoal no final do debate a gente também vai passar, vai abrir algumas falas para perguntas. Queria agradecer a presença da Najara, ela é secretária de Relações Internacional da Direção Nacional do PT, meio complexa a tarefa da menina, da juventude do PT. E agradecer também o Sidão, é um dos organizadores aqui desse debate, ele é o secretário de... ele é o secretário de comunicação, a da dona ajudou a organizar aqui, a secretária da dona não vê, ela está em uma plenária em Santo André, ele é secretário de movimentos populares, e o Gerson Bittencourt, que ele é o secretário de organização e coordenador do sexto congresso. Bom, a gente já tem 580 visualizações aqui do nosso debate, o primeiro, a gente teve, acho que 13 mil visualizações, teve cerca de 500 comentários, então, acho que a gente está fazendo a coisa certa para aquecer aí, para o sexto congresso acontecer com bastante acúmulo, com bastante debate. Bom, eu vou chamar agora para fazer uma fala para a gente o nosso deputado federal, o Zaratini. Obrigado, boa noite a todas, boa noite a todos, cumprimentar a Mônica Valente, a Misa Boito, o Walter Pomar e a Janaína, que é a nossa secretária de nucleação do Diretório Estadual de São Paulo. E cumprimentar todos os companheiros aqui do Diretório de Guarulhos e de outras cidades próximas aqui, está aqui o nosso querido vereador Rodrigo Valverde de Mogi, e outros companheiros também de outras cidades aqui próximas. Então, cumprimentar a todos vocês. Eu queria também falar um pouco, em primeiro lugar, da questão internacional e queria puxar exatamente pelo mesmo ponto onde a Misa começou, que foi a crise de 2008. A crise de 2008 foi a maior crise do capitalismo, não só deste século, mas do século passado também, muito pior do que foi a crise de 1930, uma crise que abalou a economia dos Estados Unidos e da Europa, violentamente, que são os principais, onde estão os principais países do capitalismo mundial. Foi uma crise originada exatamente do sistema financeiro, quer dizer, os exageros que foram feitos no sistema financeiro, a utilização de papéis, a utilização de formas de valorização do capital que não tinha nenhum lastro na economia concreta, levaram a essa crise sem precedente, que levou milhões de pessoas desempregadas nos Estados Unidos e na Europa, milhões de pessoas que perderam suas casas, nos Estados Unidos cerca de dois milhões de famílias perderam as suas moradias, não conseguiam pagar a moradia, foram despejadas e, como lá não tem essa trajetória das favelas, foram morar em trailer na beira da estrada. E na Europa, da mesma forma, milhões de desempregados, milhões de pessoas foram lançadas na miséria. E essa crise econômica de 2008, ela foi uma crise que foi combatida pelo sistema capitalista, pelos Estados Unidos e pela Europa de variadas formas. Os Estados Unidos, ele procurou fazer uma recuperação econômica através da recuperação das suas empresas. O Obama, por exemplo, ele não deixou falir a General Motors, ele injetou dinheiro na General Motors, milhões, bilhões de dólares para a General Motors se manter. Ou seja, os Estados Unidos preservou as suas grandes e principais empresas e, com isso, pôde recuperar a economia ao longo desses anos. 2016, o ano passado, teve eleição, a economia dos Estados Unidos já estava praticamente caminhando a pleno emprego. Quer dizer, já havia uma redução do desemprego tão grande que o desemprego estava na faixa dos seus 4,5%. E na Europa, não. Na Europa, houve outra forma de resolver o problema, que foi a partir da visão da Alemanha, onde a Alemanha tentou impor um programa de sacrifício para todos os países que quebraram, particularmente a Grécia, Portugal, Espanha e a Itália. E essa política foi uma política que, no caso da Grécia, fez terra arrasada, não só da sua economia, como de todos os programas sociais. Em todos esses países, foi essa forma, todos os países da Europa, foi essa forma de se tratar o problema e a Alemanha ficou na melhor situação possível porque exerceu, vamos dizer assim, o seu, entre aspas, imperialismo interno na comunidade europeia, na União Europeia. Então, é uma forma que foi, que se desenvolveu essa solução, que são, no meu modo de ver, duas formas bem diferentes. Bem diferentes. Mas, de todas as formas, qual foi sempre a ideia da Alemanha e dos Estados Unidos? manter a sua supremacia econômica, manter a sua hegemonia, certo? E se recuperar para poder continuar exercendo o seu papel central na economia capitalista do mundo. Bom, o Brasil, naquele momento, de 2008, nós estávamos no governo do Lula, resolveu enfrentar a crise numa outra perspectiva, diferentemente de países, de governos, como o da Grécia, da Espanha, que se submeteram à política que era de contração, de cortar despesas sociais, de cortar direitos, o Brasil, na política do Lula, falou, não, vamos reagir a isso de uma outra forma, vamos reagir a isso fazendo com que a gente fortaleça o mercado interno brasileiro. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Então, o Lula falou, não, vamos colocar dinheiro na mão do povo para que o povo possa gastar e gastando esse dinheiro possa fazer a economia produzir. Concedeu crédito, ampliou enormemente o crédito, criou o programa Minha Casa Minha Vida, que foi um grande programa de investimentos. Nós já chegamos hoje a quase 4 milhões de moradias entregues no programa Minha Casa Minha Vida. Vocês vejam, Estados Unidos, 2 milhões perderam a moradia. No Brasil, nós conseguimos que milhões conseguissem ter sua moradia. Então, o programa que nós fizemos foi um programa de enfrentar a crise gerando emprego, gerando mercado interno, investimento através do PAC, o plano de aceleração do crescimento, investimento em infraestrutura, investimento no setor energético através da Petrobras, onde nós conseguimos fazer a descoberta do pré-sal em 2006, 2005 e em 2008, nós aceleramos o investimento para a produção no pré-sal. Então, o Brasil conseguiu sair da crise que o Lula falava foi uma marolinha. Evidentemente que nós superamos isso. Superamos e conseguimos manter o nível de emprego, aliás, conseguimos reduzir o desemprego ao longo de todos esses anos. E vivemos um período de ouro da nossa economia, um período de distribuição de renda e de avanço econômico e social. Essa situação é uma situação que os Estados Unidos, como eu disse, fez uma política também de recuperação, uma política que foi contrária àquilo que dizia o Fundo Monetário Internacional, que, numa situação de crise, tem que cortar a despesa, numa situação de crise, tem que reduzir os direitos sociais e os direitos dos trabalhadores, ao contrário disso, Estados Unidos fez investimento, colocou dinheiro. Só que essa saída não foi suficiente, porque, apesar de ter voltado o emprego, a situação econômica do povo americano não voltou a ser o que era antes. Não voltou a ser o que era antes. O padrão de vida do americano não voltou a ser. E essa eleição mostrou isso. o que aconteceu? Os dois principais candidatos, os dois principais candidatos americanos, no meu modo de ver, foram o Trump, que ganhou a eleição, e foi o Burns, o Burns, que disputou com a Hillary Clinton e perdeu, porque a máquina do Partido Democrata derrotou ele. E o Trump não, ele venceu a máquina do Partido Republicano, que não queria deixar ele ser candidato. Não sei se vocês lembram, tinha cinco, seis candidatos do Partido Republicano, o Trump foi derrotando um a um desses candidatos. Foi derrotando e se impôs. Por quê? Porque ele falava aquilo que estava na garganta do povo americano. O povo americano falando, não, eu estou, eu estou, é verdade, voltei a ter emprego, mas o meu emprego hoje eu ganho menos da metade do que eu ganhava antes. Eu não tenho as mesmas condições de vida que eu tinha antes. E o Trump falou o quê? Não, nós temos que, então, enfrentar essa crise, que ele chama de crise, ainda, fazendo o quê? Protegendo a indústria americana, protegendo o emprego do americano. Aí ele inventa aquela história de fazer um muro no México, para não deixar os mexicanos entrar, nos Estados Unidos. Ele cria uma punição para as empresas que saírem dos Estados Unidos. Ele quer fazer uma reforma tributária que vai cobrar imposto de quem importar nos Estados Unidos e vai tirar imposto de quem exportar. Então, é uma política extremamente, vamos dizer assim, nós chamaríamos aqui de nacionalista, certo? Levada ao extremo, com racismo, com autoritarismo, com toda uma pitada ultradireitista, certo? Mas, de certa forma, buscando entender aquilo que o americano queria ouvir. A Hillary Clinton, que ganhou a prévia lá do Partido Democrata, ela, ao contrário, dizia, não, nós temos que manter o nosso sistema aberto, o livre comércio. E o povo americano falou, mas é esse sistema que está nos prejudicando. Certo? Então, de certa forma, é uma mudança na forma como os Estados Unidos vão atuar nos próximos anos. Porque agora eles não vão adotar mais aquela política da hegemonia através dos órgãos multilaterais. Então, eles não querem mais obedecer a Organização Mundial do Comércio, eles não querem mais participar do Tratado Transpacífico, que foi criado pelo Obama, eles não querem mais participar do NAFTA, por conta dessa divergência com o México, na verdade, eles vão querer impor uma política através das suas próprias leis, da sua própria regulação. E sem nenhum diálogo, sem nenhum papo com os outros. Essa mesma forma de ver a política, o povo inglês também teve. Quando votou pela saída da União Europeia, o povo inglês falou, não, nós somos também, a Inglaterra, enquanto estiver unida com o resto da Europa, nós estamos sendo puxados para trás. Então, nós temos que sair da União Europeia e, saindo da União Europeia, a gente fortalecer a economia inglesa. Essa ideia que está em quem votou a favor da saída da União Europeia. na França, aquela Marine Le Pen defende a mesma coisa, sair da União Europeia e criar a sua própria autonomia da França, a grande França. Então, no fundo, hoje nós estamos entrando em um outro momento do capitalismo em que cada um desses países que são centrais no capitalismo vão querer se impor à força sobre os outros países e sobre nós, Brasil, sobre os países da América Latina, sobre os países da África. Então, as contradições, a violência da política imperialista, ela vai aumentar. E isso fica claro quando o próprio Trump fala eu vou aumentar 10% o orçamento militar. O orçamento militar americano, ele é maior do que quase todos os principais países que vêm em segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. Só o aumento de 10% que eles vão fazer no orçamento militar é o dobro do que o Brasil gasta por ano. Quer dizer, o Brasil gasta 5% do que os Estados Unidos gastam no orçamento militar. Então, é violenta a coisa, não é uma coisa fácil de resolver. E isso, essa política internacional, essa mudança nos Estados Unidos, na Europa, é uma mudança que vai levar também a contradições a nível internacional. Contradições com a China, porque a China vinha desenvolvendo uma política já está acabando? Uma política de expansão muito forte, a política chinesa de expansão, inclusive dentro dos Estados Unidos, e vai ser barrada agora e vai ser enfrentada pelo Trump. A política da Rússia também, inevitavelmente, vai ser barrada. Hoje, o Trump faz uma certa aliança com a Rússia, mais para enfrentar a China, mas vai ter que também enfrentar a Rússia e a Rússia tem contradições com a Europa também. Então, a violência, o aguçamento das contradições entre esses países vai aumentar a tensão mundial. vai aumentar o nível dos conflitos e vai aumentar inevitavelmente as guerras no mundo. Essa é uma questão que nós vamos enfrentar nos próximos anos. Então, eu acredito que nós temos que olhar esse novo cenário de uma forma nova. Esse novo cenário quebrou as pernas do Serra. O Serra queria ser ministro de Relações Exteriores do governo golpista. Com que ideia? A Hillary Clinton vai ganhar, nós temos, nós do partido PSDB, temos uma ótima relação com os democratas americanos e vamos fazer uma aliança. Uma aliança, evidentemente, subserviente, subalterna. O que aconteceu? Ganhou o Trump. Então, toda aquela ideia que o Serra tinha, não, eu vou entrar nesse clube aí, acabou. Porque a política do Trump é o seguinte, aqui só vai entrar quem baixar muito a cabecinha e aceitar tudo o que nós queremos. E chega um ponto que a política brasileira também não pode aceitar as coisas a tal ponto. Então, a saída do Serra pode ser por problema na coluna, pode ser por depressão, mas, principalmente, por quê? Porque ele não tem condições de fazer a política externa que se propunha. Essa é a realidade. E a política externa que o Aloysio Nunes disse que vai fazer, agora que ele voltou, é, vou refazer o Mercosul. A política que o Serra destruiu, buscou destruir o Mercosul. Porque a política, a ideia do Serra era desfazer tudo o que o governo Lula e Dilma fizeram. Política de relacionamento com a América Latina, política de relacionamento com a África, a abertura de embaixadas em todos esse país e criar uma política de relacionamento comercial que não existia para não ficar extremamente dependente dos Estados Unidos e da Europa. Ele falou, não, nós vamos acabar com isso e trabalhou para acabar com isso. Agora vem o Aloysio Nunes e fala, não, eu vou refazer o Mercosul. Então, gente, nós estamos, o Brasil hoje, esse governo do golpe, ele não tem condições hoje de se reciclar, se reorganizar para esse tipo de política. a nossa política de relacionamento privilegiado com a América Latina, com o BRIC, o BRIC é a Rússia, a Índia, a China e o Brasil e a África do Sul, essa política é que tem que ser retomada. Essa é a única política externa que o Brasil pode fazer no sentido de seu desenvolvimento. Por quê? Porque é uma política que nos garante ter o desenvolvimento do mercado interno, que nos garante ter o desenvolvimento da proteção social, que é o que esse governo quer destruir. Quer destruir por quê? Vejam vocês. Me dá um pouquinho mais de tempo aí, que eu preciso falar um pouco disso. O governo quer fazer a reforma da Previdência, que, na verdade, é o desmonte da Previdência. O que significa isso? A despesa da Previdência, que eles dizem que é gasto, mas não é gasto porque as pessoas pagaram e pagam para ter a Previdência, essa despesa é de 500 bilhões de reais por ano. O que eles querem diminuir isso? Diminuir para ter um excedente que sobre recursos para pagar os juros da dívida interna. Essa é a questão. Para atender o mercado financeiro. Então, quer dizer, é pegar uma parte do excedente gerado pela sociedade através do trabalho de milhões de brasileiros e pegar esse excedente e dirigir esse excedente exclusivamente para o mercado financeiro. Então, é tirar da boca de 23 milhões de aposentados para dar para pouco mais de 10 mil operadores do mercado financeiro. Essa é a reforma da Previdência. A reforma trabalhista e a terceirização, qual é o objetivo deles? É aumentar o grau de exploração patronal no Brasil. porque, evidentemente, que com uma taxa de juros como nós temos, com despesas, o encarecimento da produção como nós temos através, inclusive, de um sistema de impostos que é improdutivo, que é ineficaz, é evidente que o custo de produção no Brasil só pode ser reduzido se for reduzido o custo da mão de obra. ou seja, vocês são dos sindicatos motoristas aqui. Se eu puder contratar um motorista terceirizado, ganhando menos, que não respeite o contrato de trabalho da categoria, eu vou aumentar a minha taxa de lucro. Certo? Se eu puder fazer com que esse motorista trabalhe mais horas por dia, sem ter que pagar a extra, eu vou ter maior taxa de lucro. Então, o que está se fazendo nesse governo? é, sem reduzir a taxa de juros, baixar o custo de produção reduzindo o custo da mão de obra. E, ao mesmo tempo, cortando o excedente social, que é a previdência, e dando na boca do mercado financeiro. Então, gente, essa política desse governo é uma política que vai contra aquilo que nós imaginamos e que nós achamos que é a forma de desenvolver o país. E aqui eu quero concluir. Mercado interno, aumentar os recursos que o povo tem para poder gastar e desenvolver o mercado interno e a produção interna. Rede de proteção social, através da previdência e de outros programas sociais, como o Sistema Único de Saúde, como a educação pública e gratuita. Autonomia energética. Nós somos um país que, olha só, nós temos petróleo, nós temos energia elétrica e hidráulica, nós temos gás, nós temos energia solar, nós temos energia eólica. O Brasil é um país completo. Biocombustíveis, como a etanol e o biodiesel, nós somos um país completo do ponto de vista energético. Até urânio, nós somos a segunda maior jazida de urânio no mundo. Então, evidentemente que nós temos todas as condições de desenvolver energeticamente o país. Isso não vai ser um problema para o Brasil, desde que o governo queira desenvolver o país do ponto de vista da autonomia energética. E a questão da soberania nacional. A soberania nacional, para concluir, vou concluir, a soberania nacional é uma questão que a gente pouco discute, mas se nós não tivermos as condições de defender o nosso povo e o nosso território, nós realmente, nós vamos ser atacados de todas as formas. pode ser que a gente não seja atacado por um exército, mas nós podemos ser atacados de muitos jeitos. Por exemplo, na Amazônia, que é uma das maiores reservas de água do mundo, se não for a maior, que é uma das maiores reservas de minério do mundo e de biodiversidade, nós estamos sendo completamente atacados. Porque o que entra de gente lá e leva o nióbio em canoa, embora. O nióbio é um produto essencial para fazer, por exemplo, telefone celular. certo? O que tentam fazer de invadir o nosso mar, onde nós temos petróleo e tantos outros minérios, aí nós resolvemos no governo Lula, falamos, não, nós vamos defender o Brasil. Criamos uma política de desenvolvimento de submarino nuclear, de aviões capazes de chegar em todos os cantos do país, de deslocar o exército para a fronteira. Tudo isso nós começamos a fazer. E é contra isso que o imperialismo atuou para dar o golpe. Atuou para dar o golpe. Não foram só forças internas aqui, não. Foram também as forças externas que atuaram em nosso país e continuam atuando para que esse golpe chegue adiante. Até onde? Até a retirada dos direitos dos trabalhadores, até a possibilidade de rebaixar o custo da mão de obra e ficar com o excedente social da previdência. Isso que nós temos que compreender e acho que é isso que nós temos que debater. Muito obrigado. Obrigada, Carlos Zalatini. Não sei a presença aqui do nosso companheiro Alencar, deputado estadual. Obrigada pela presença. Já temos mais de mil visualizações nas redes. Ainda estamos aqui esperando perguntas. e vou passar a fala agora para o nosso companheiro, professor da Universidade Federal do ABC, Walter Pomar. Bom, gente, boa noite a todos e a todas, tanto quem está aqui, aqui na mesa, aqui assistindo o debate, mas também quem está acompanhando a transmissão. Agradecer o convite. Como já apresentaram, eu fui durante 16 anos, de 1997 até 2013, eu fui membro da Comissão Executiva Nacional do PT, fui vice-presidente nacional do PT, fui secretário de Relações Internacionais do partido. No final de 2013, eu e o Paulo Frateschi juntos fomos fazer a nossa rescisão contratual, passei em 2014 desempregado, fazendo campanha e outras coisas, e no final de 2014 eu passei no concurso da Federal do ABC, que foi uma universidade criada no governo Lula, e hoje sou professor, lá, na área de Relações Internacionais. Continuo militando ativamente e estou trabalhando como professor. Eu trouxe aqui dois materiais, poucos exemplares, estão sobre a mesa, depois, no final do debate, quem quiser levar. um é o material do PT, é um caderno com contribuições para o 6º Congresso Nacional, tem, inclusive, um artigo meu sobre o tema aqui do debate, que é o cenário internacional, e um outro, que é o jornal Página 13, que é um jornal editado pela tendência petista da qual eu faço parte, a articulação de esquerda, que, nesse pede, vai novamente lançar uma chapa intitulada Esperança Vermelha. Os três motivos principais ou os três temas principais pelos quais a gente está obrigado a fazer esse Congresso, os três desafios que o Congresso do PT tem que enfrentar, na minha opinião, são, em primeiro lugar, a gente tem que discutir como derrotar a direita. A direita está numa ofensiva brutal contra os direitos do povo trabalhador, contra a democracia, contra a soberania nacional, mas também contra as formas de organização da classe trabalhadora, sindicatos, movimentos populares, os partidos de esquerda, especialmente contra o PT e, particularmente, contra o Lula. Ou seja, se eles estiverem em êxito nessa ofensiva, eles vão nos tirar do cenário político por muitos anos. E o Congresso do PT é um momento importante para a gente definir como deter e como derrotar essa ofensiva da direita contra nós. Um segundo motivo pelo qual o Congresso é fundamental é que a gente tem que discutir como recuperar o apoio da classe trabalhadora. Veja, uma parte da classe trabalhadora continua conosco. Uma parte decidiu não ir votar porque já não está satisfeita conosco. E uma parte votou nas candidaturas de direita. E ou a gente reconhece isso para poder ir atrás dessas pessoas ou a gente vai estar se iludindo. Uma parte da classe trabalhadora que estava conosco na luta social, na disputa eleitoral, continua conosco. outra parte está olhando de longe, desgostosa, descontente, desanimada e uma parte foi para o lado de lá e nós temos que trazer de volta. Nós temos que discutir como, o que tem que ser feito para que a gente consiga recuperar o apoio que nós já tivemos na classe trabalhadora. E o terceiro motivo é que é preciso formular uma nova linha política porque nós estamos diante de uma nova situação. é o mundo mudou e o Brasil mudou nesses últimos anos, mudou profundamente, mudou do ponto de vista estratégico e nós temos que discutir, entender no que mudou e que tipo de alteração nós temos que fazer na política do partido, no nosso programa, na nossa estratégia, na nossa tática e na nossa maneira de organizar o partido. O que é que mudou exatamente? No âmbito internacional, na América Latina e no Brasil. Como outros que falaram aqui, eu também tenho como ponto de partida 2008. 2008 é o início dessa mudança profunda no Brasil, na América Latina e no mundo como um todo. A crise internacional de 2008. Qual foi o desenrolar dessa crise em âmbito mundial? O Zaratini já falou, eu quero me deter no finalzinho, nisso que ocorreu nos últimos dois a três anos. Como prevaleceu no mundo, na Europa e nos Estados Unidos e no Japão especialmente, prevaleceram soluções neoliberais para enfrentar a crise do neoliberalismo, o resultado foi o aprofundamento da desigualdade social. E como uma parte grande da esquerda nessa região não ofereceu uma alternativa, o resultado foi o crescimento da direita. Com um discurso populista, eu recomendo a todo mundo assistir o discurso de posse do Trump, em que ele fala das elites políticas, dos que destruíram os empregos, ele faz um discurso que está voltado para o trabalhador, para o setor do povo, que não encontrou uma alternativa na esquerda, que está puto com a situação e que, igual aconteceu nos anos 30, com a cessão do fascismo e do nazismo, encontra uma aparente solução, é iludido pelo discurso da extrema direita. Qual é o impacto que isso tem sobre o mundo? O impacto que isso tem sobre o mundo é um agravamento da desigualdade social, um agravamento da polarização política, uma ampliação do risco de guerra. E, portanto, os desafios postos para o Brasil crescem muito, muito, porque nós somos uma das regiões do mundo mais desguarnecidas e mais ricas, portanto, nós somos território de caça. Na América Latina, o que ocorre também a partir de 2008? Uma contra-ofensiva da direita. E o motivo é muito óbvio, a crise internacional de 2008, mesmo em países como o Brasil, em que os governos reagiram, custou muito caro e, principalmente, a crise fez com que a classe dominante mudasse de posição. Até a crise de 2008 e um pouco depois, a classe dominante ainda aceitava conviver com a nossa presença no governo e com as políticas sociais que a gente implementava. Por quê? Porque ela tirava com muita vantagem a diferença no comércio internacional. Quando o comércio internacional veio abaixo, eles não tiravam mais a diferença lá e, portanto, eles tinham que voltar ao modo normal. E o modo normal é superexploração da força de trabalho. Portanto, tudo aquilo que a gente fazia e que eles, aparentemente, batiam palmas, diziam que legal, está aumentando o consumo, o governo do PT não foi o que a gente imaginava. A partir de 2009, 2010, 2011, que é exatamente quando a Dilma inicia o primeiro mandato dela, muda a conversa. A conversa passa a ser tem que acabar com as políticas sociais, tem que acabar com a gastança, o país tem que voltar ao jeito normal de ser e, como nós não aceitamos fazer tudo o que eles queriam que a gente fizesse, a nossa presença no governo passou a ser inaceitável. Isso aqui no Brasil, nos outros países da América Latina, é a mesma coisa. E eles organizaram uma contra-ofensiva que teve êxito. Na Argentina, ganharam a eleição, no Brasil, foi via golpe, na Venezuela, eles conquistaram a maioria na Assembleia Nacional, no Equador, levaram a eleição para o segundo turno, a eleição anterior, o Rafael Corrêa ganhou no primeiro turno. Então, assim, é uma contra-ofensiva. Sem falar do que eles já fizeram de maneira mais método antigo, Paraguai e Honduras. E aqui no Brasil, qual é o efeito? Já foi falado e eu já disse, a crise de 2008, principalmente, mudou a postura do grande capital brasileiro em relação à esquerda. Eles nos suportavam, nos toleravam. Em alguma medida, até conciliavam. A partir do momento em que a Marolinha virou tsunami, ou seja, a partir do momento em que os efeitos da crise entraram pesado aqui, e isso tem data, é 2011, olhar os gráficos da economia, eles mudaram de política e tomaram uma decisão como classe. Por isso que é, eu acho sempre importante dizer, a Dilma não caiu, não houve o golpe, porque ela não conversou. não é porque a gente cometeu um, houve uma decisão da classe dominante, dos seus partidos, dos seus meios de comunicação, da sua base social, de vir para cima de nós com tudo, e nós não nos preparamos para esse cenário. esse é o problema. Era previsível que em algum momento eles fizessem isso, por qual motivo a gente não sabia. Nós não nos preparamos. Tanto é que o vice-presidente golpista, como nós que colocamos lá, grande parte dos que votaram no impeachment eram da base de apoio do governo, grande parte dos meios de comunicação que fizeram campanha eram financiados em parte por publicidade governamental. E a atitude nossa durante muito tempo foi acreditar que uma mágica, uma conversa do Lula, talvez uma mudança, talvez um discurso, talvez um sei o que, fosse barrar essa ofensiva brutal deles contra nós, que tem quais objetivos? Realinhar o Brasil aos Estados Unidos, rebaixar os direitos sociais da classe trabalhadora e reduzir a democracia no Brasil. Esses são os objetivos. Eles, antes, a gente podia dizer que um pedaço da classe dominante estava disposta a conciliar conosco. Hoje, a linha deles é sem conciliação. Por isso, ninguém alimente a ilusão, que eu já ouço em alguns locais, de o Temer está tão mal, a crise está tão profunda que uma parte da classe dominante vai querer que o Lula volte. Não, não, não tem mais conversa com esses caras. Nós temos que entender isso. A disposição deles é duríssima contra nós. E, desse ponto de vista, 2017 e 2018 vão ser decisivos. Por quê? Nós sabemos, eles sabem, a torcida do Corinthians e do Flamengo sabem que eles deram golpe. Eles precisam legalizar o golpe. A legalização do golpe, como no Paraguai, como em Honduras, será uma eleição em que, aparentemente, em condições livres, eles vão eleger um tucano, que aí vai ter a legitimidade, sendo que o Temer já vai ter feito o jogo sujo completo. Essa é a operação desenhada na cabeça deles. Qual é o problema? O problema, primeiro, é que eles estão em guerra entre eles. Esse é o primeiro problema. Fazer o crime, o assalto é fácil. Dividir o dinheiro depois do assalto é outra coisa. Segundo lugar, é que a situação internacional não os ajuda, pelas razões que já foram explicadas, os Estados Unidos estão se fechando, não estão se abrindo. Então, não tem lá o apoio que eles imaginavam e não tem em lugar nenhum. O terceiro motivo é que tem resistência do lado de cá e essa resistência é tão forte que o candidato que lidera as pesquisas de opinião chama Lula. E, em quarto lugar, o efeito político e social do que eles estão fazendo é tão ruim que a popularidade do governo Temer está lá embaixo. então eles têm um problema na mão. Eles precisam criar as condições para vencer as próximas eleições legalmente, está certo? Legalmente, só que o caminho para isso está cheio de pedras. E nós temos o problema oposto. Nós temos que resolver essa situação do ponto de vista tático agora. Agora, nesse período de 2017 e 2018. Nós temos que criar as condições para recuperar o governo. porque se a gente perder a eleição de 2018, se ela ocorrer em 2018, aí a situação vai ficar muito mais difícil. E nós vamos provavelmente, neste caso, enfrentar um período prolongado de defensiva política. Por isso é que essas batalhas de agora, a da Previdência, a da Reforma Trabalhista, a luta pelo Fora Temer, a defesa dos direitos, a greve dos trabalhadores da educação, tentar fazer uma greve geral, lutar por eleições diretas já, na hipótese muito possível do Temer não conseguir chegar até o final do ano, não aceitar a eleição indireta no Congresso, tem que ter eleições diretas, e lançar o Lula candidato a presidente. É um pacote de medidas, porque do ponto de vista tático, a gente tem pouco tempo, a gente está correndo contra o tempo. Está certo? Duas questões importantes que a gente deve responder, para quem pelo menos está de acordo com esse desenho que eu estou fazendo, é qual Lula e qual PT são capazes de enfrentar essa situação. Para simplificar aqui a discussão, nós temos pouco tempo, nós vamos ter a próxima eleição presidencial, não está garantido que o Lula esteja lá, porque a direita vai tentar tirá-lo do páreo. Mas vamos, para facilitar a conversa, imaginar que eles não consigam isso. Que campanha nós vamos ter? Vai ser 89 ou vai ser 2002? Essa é a questão. Vai ser uma campanha de enfrentamento brutal ou vai ser uma campanha em que um pedaço da direita e da classe dominante vai conciliar conosco? O Lula que vai disputar a eleição é um Lula que vai apresentar um programa de centro-esquerda ou é um Lula que vai apresentar um programa de esquerda? Essa questão da tática nossa é decisiva. Eu tenho uma opinião clara sobre isso. O cenário é, para fazer a comparação, 89, é um cenário de enfrentamento e é um programa de esquerda com o qual a gente pode ganhar. Até porque a crise em que o país está só tem soluções radicais, pela esquerda ou pela direita. Não tem solução mediada pelo meio. Ou nós fazemos as nossas reformas estruturais ou eles vão fazer as contra-reformas deles. Ou a gente faz a nossa Assembleia Nacional Constituinte ou eles vão desfazer a Constituição de 88 pelo voto da maioria qualificada desse congresso de picaretas. Ou a gente vai para cima deles e os derrota ou eles vêm para cima de nós e os derrotam. Não tem solução mediada nessa situação que a gente está vivendo, na minha opinião. Portanto, nós temos que construir uma candidatura, uma campanha, uma tática de enfrentamento. Isso não significa desconhecer as divisões que tem entre eles, aproveitar divergências, não significa buscar atrair setores descontentes, tem que fazer tudo isso, mas tem que entender que isso é um movimento secundário. O movimento principal é recuperar o apoio da classe trabalhadora em defesa de um programa de mudanças profundas no país para enfrentar uma situação de crise que exige medidas radicais e vai exigir um Lula e uma campanha Lula muito mais parecida com 89 do que com a campanha de 2002. E qual PT? Está certo? O problema do PT é mais profundo, porque o problema do PT não é só com qual PT nós vamos atravessar esses dois anos. É que partido nós precisamos ter para enfrentar essa nova situação estratégica. Nós passamos por várias fases na nossa história. Teve a fase heróica dos anos 80, que foi até 89. Depois teve o período de oposição ao neoliberalismo. Depois teve o nosso período de governo, onde alguns de nós começaram a achar, como eu ouvi em uma gravação em vídeo de um companheiro da Executiva Nacional dizendo que o Lula tinha pacificado a luta de classes no país. Começamos a acreditar nesse tipo de bobeira. Nós não temos esse poder, nem eles têm esse poder. A luta de classes existe. E, periodicamente, ela se agrava e se radicaliza. Nós passamos por vários momentos na nossa história. Em que momento a gente está? Em que momento a gente está entrando? Nós estamos entrando num momento em que nós vamos precisar ter, primeiro, um partido com definições programáticas mais claras. No âmbito da defesa do socialismo, não porque a gente é socialista e vamos bater no peito, mas porque a radicalidade da crise internacional e da situação latino-americana e brasileira exige um conjunto de medidas que tem essa natureza. Nós vamos ter que colocar esse tema em debate. E um partido que tenha mais clareza programática na defesa de reformas estruturais para o país. A gente nunca abandonou essas reformas, mas a verdade é que no nosso período de governo, mesmo quando havia condições políticas em que a gente podia ter tentado, em geral, a gente abriu mão de tentar. O momento em que a gente teve mais força foi em 2010. Foi o momento da popularidade máxima do Lula, foi o momento que a gente conseguiu eleger a Dilma para descrédito que tinha no início um descrédito geral. Nós tínhamos muita força ali. Eu fiz parte da comissão de programa de governo naquela época. E o debate que nós tivemos na comissão de programa de governo foi muito interessante, porque havia um debate que foi a voto, a minha posição perdeu. Eu dizia, o cenário do primeiro mandado da Dilma vai ser substancialmente diferente do cenário do segundo mandado do Lula. Prevaleceu a ideia de que ia ser muito parecido. E por isso não era necessário tomar medidas mais avançadas. Portanto, não foi só que não teve correlação de forças no Congresso. Não, houve uma opção também, houve uma leitura errada. Nós achávamos que a situação ia mais ou menos continuar a mesma. Agora nós precisamos desfazer esse achamento. A gente precisa voltar a entender programaticamente que é preciso fazer reformas estruturais nesse país sem o que as nossas políticas públicas não se sustentam. Para simplificar, sem reforma tributária não tem dinheiro para melhorar o nível de vida do povo do jeito que a gente quer. Porque é óbvio que a gente tem que se orgulhar de tudo que a gente fez, mas vamos combinar, no melhor momento do nosso governo, grande parte do povo ainda vivia em condições que não são as que a gente deseja. Grande parte da classe trabalhadora ainda trabalhava por salários muito inferiores aos que a gente deseja e assim por diante. Em segundo lugar, a gente precisa ter um... É para concluir? A gente precisa ter um partido com disposição de mudar de estratégia. Nós passamos os últimos anos priorizando a disputa eleitoral institucional. Nós vamos ter um partido que se disponha a priorizar a luta social e a luta cultural no sentido de mudar a cabeça das pessoas. Porque senão nós vamos sempre colher o que a gente colheu nesse período, que foi fizemos políticas públicas que melhoraram a vida do cidadão e descobrimos que na hora de votar ele votava em qualquer outra coisa. Porque nós não fizemos um trabalho de mudança ideológica ou cultural. Em terceiro lugar, precisamos ter um partido que esteja disposto a ter uma tática mais combativa. O nosso partido, apesar de tudo que aconteceu desde o golpe, ainda está, na minha opinião, na defensiva. Não é que o nosso partido não está brigando, não está lutando, mas está ainda acanhado em debates fundamentais e, por fim, a gente precisa mudar muito o próprio partido. Em termos de formação política, em termos de comunicação, em termos de sustentação financeira, nós passamos anos, anos e anos sustentando o partido com recursos do empresariado e nós precisamos falar isso para nós. Eu falo isso com tranquilidade, sempre dou como exemplo para ninguém ficar ofendido. Eu fui dirigente profissionalizado do PT por 16 anos, durante a maior parte desses anos o meu salário foi pago por contribuições que o empresariado fazia ao partido. Um partido de trabalhadores que sustenta o seu funcionamento com base em recursos empresariados tem alguma coisa, como dizia o Vacari para mim, tem alguma coisa de errado, não é, Walter? Eu falo, tem alguma coisa de errado, não é, Vacari? E, por fim, precisamos ter um partido, e eu encerro com isso, que recupere o apoio na classe trabalhadora. Eu estive recentemente fazendo uma entrevista com a companheira presidenta Dilma para um livro da Fundação Perseu Abramo e para uma outra publicação. E eu falei para ela no momento da entrevista, bom, eu quero lhe perguntar de uma coisa que me irritou muito nos seus discursos. Ela disse, no seu governo, ela disse, ah, já sei, vai falar do Meirelles. Eu falei, não. A coisa que mais me irritou era você dizer, nós queremos um país de classe média. Eu não quero ser um país, eu não quero que o Brasil seja um país de classe média, eu quero que o Brasil seja um país onde a classe trabalhadora tem um alto nível de vida. Porque ou a gente mantém essa ideia de que nós somos um partido da classe trabalhadora e queremos que o Brasil seja governado pela classe trabalhadora e para a classe trabalhadora, ou nós vamos fazer aquilo que os espanhóis chamam de cria-coervos. Nós vamos falar que a gente quer um país de classe média e quando as pessoas acham que estão virando classe média, a gente descobre que elas se voltam contra nós. Porque não é, classe média não é só um padrão de vida, é um jeito de ver a sociedade onde eu vou buscar a felicidade no mercado, no individualismo, na ascensão individual, onde eu não preciso de organização coletiva, de sindicato, etc. Então nós temos que, por fim, como partido, o partido que a gente precisa para esse próximo período tem que recuperar uma coisa que foi uma marca do PT esse tempo todo, mas que em vários momentos se enfraqueceu, que é recuperar a ideia de que nós somos um partido da classe trabalhadora. Bom, é isso. Obrigado. Obrigada, Walter. Muito obrigada. Bom, daqui a pouco já passamos as perguntas que o pessoal online está enviando. Já passamos das duas mil visualizações nas páginas e esse debate também está sendo transmitido pelo portal do Linha Direta, linhadireta.org.br. Eu vou passar agora a fala para a nossa companheira, da Direção Nacional do PT das Relações Internacionais, da Mônica, companheira Mônica Valente. Muito obrigada, Janaína. Parabéns pela condução aqui do nosso debate. Sempre é muito legal ter uma jovem conduzindo os debates do PT, embora hoje seja uma linda sexta-feira à noite. Estamos todos aqui. Parabéns a todas e a todos que estão aqui. Queria cumprimentar o Zaratini, o Walter, a Misa, meus companheiros dessa mesa e o PT Estadual e a Macro pela realização desse debate. Acho que esse é um momento importantíssimo da vida do PT e da vida do Brasil para a gente fazer um debate sobre a conjuntura nacional, a conjuntura internacional, os rumos que a gente tem que seguir, qual que é a luta, por onde a gente vai continuar essa luta de que esse ano de construção do partido, de construção de um novo país, que esse ano o PT fez 37 anos. Muitos de vocês acho que não tinham nem nascido nessa época e muitos dos que estão nos assistindo na internet provavelmente não, mas que deu origem a um partido e a um governo e a um país do qual até maio de 2016, quando foi deposta a presidenta Dilma por um golpe, nós todos podíamos dizer com orgulho o país que a gente tinha construído. Sobre a conjuntura internacional, muita coisa foi falada aqui pelos meus companheiros que me antecederam e pela companheira Misa e acho que tem pouca coisa a ser acrescentada em termos de cenário. Mas a primeira coisa que eu queria dizer é que fazer análise da conjuntura internacional serve para nós do PT, que somos um partido de esquerda e tradicionalmente os partidos de esquerda têm essa visão internacionalista para a gente se situar na luta da classe trabalhadora, na luta da esquerda e ver qual é, o que dessa realidade internacional incide na nossa realidade nacional para construir a nossa ação política nacional, mas também a nossa ação internacional. O PT é um partido que desde o seu nascimento sempre teve uma forte política, uma forte ação internacional, como convém e como é legal que um partido de esquerda como o nosso tenha. Sobre a crise mundial, na verdade, eu quero falar crise internacional, porque essa crise não se deu exatamente em todos os países, vocês pegarem a China, por exemplo, está certo que ela diminuiu o seu crescimento econômico, mas ela continua crescendo a 7%, diminuiu o seu crescimento econômico, seja por uma decisão interna do governo da China de priorizar o mercado interno, seja também por decisões de ordem geopolítica mundial, mas a crise internacional tem a ver com o domínio dos bancos, dos fundos de investimento sobre a economia. Tem um dado dos economistas da Unicamp que mostra que 80% das cadeias produtivas globais, ou seja, das indústrias globais, cadeia produtiva pensando em produção e indústria, 80% delas são dominadas por 800 megabancos e fundos de investimento. O que é isso? é o que chamam da financiarização da riqueza ou financiarização do capital. Quando aconteceu a crise de 2008, que foi o descontrole desse sistema financeiro internacional, como o Zaratini explicou no começo da fala dele, a resposta que foi dada, com exceção do Brasil naquele momento e de país da América Latina, foi uma resposta de aumentar as tais das políticas neoliberais ou políticas de austeridade. Isso só aprofundou a concentração de renda, só aprofundou, estagnou o crescimento econômico, evoluiu para uma crise social e política, porque, por exemplo, vocês veem a Europa o que está acontecendo, aquelas levas de pessoas de imigrantes que estão saindo do Oriente Médio, do Norte da África e da África, rumo aos países europeus em busca de melhores condições de vida, enfrentando toda sorte de dificuldade, enfrentando até mesmo a morte, com famílias inteiras indo. Então, além da crise econômica, ela ter efeitos econômicos nos países, também ela está evoluindo e ela evoluiu para uma crise social e política de graves proporções. E o cenário internacional, as respostas que estão sendo dadas, que estão sendo escolhidas pela população com a eleição do Trump nos Estados Unidos, com esse discurso racista, com esse discurso que a gente chama de xenófobo, que é de ódio aos imigrantes, aos migrantes, de construir o tal do muro no México, etc. E também na Europa, são respostas muito ruins para a humanidade. são respostas de intolerância, são respostas machistas, são respostas fascistas, que buscam, ao invés de entender que o mundo precisa cada vez mais caminhar para uma convivência que a gente chama de multilateral, que vem esse sentimento chamado aí do protecionismo no caso do Trump ou, por exemplo, do caso da Inglaterra, do Brexit, que decidiu no plebiscito sair da União Europeia, que são respostas que visam resolver o problema de uma maneira que a gente sabe que só vai aprofundar a crise econômica, as diferenças entre os países e cada vez mais vai exigir atuação ou momentos de força para poder manter. Na minha opinião, o que o Trump, muita gente discute aí se o Trump é contra a globalização, que parece que ele é contra a globalização, o presidente da China foi no Fórum Mundial lá de Davos, na Suíça, no começo do ano e, por incrível que pareça, defendeu a globalização e mecanismos de governança global para ter uma cooperação para o desenvolvimento e o Trump está falando em ser anti-globalização, como o mundo está incerto, está virado do avesso. Na verdade, o Trump, assim como algumas respostas no caso europeu, busca dar, são respostas, no caso norte-americano, no caso de buscar recuperar o poder hegemônico que os Estados Unidos já teve em outros tempos e que, neste último período, vinha relativamente declinando e recuperar a sua posição de dono do mundo. Embora o Obama, lá no começo da crise, tenha feito uma política de, como disse o Zaratini, em relação a Kreiser, a General Motors, mas, por outro lado, também ele incentivou uma política de guerra para fazer girar a sua indústria militar, sua indústria bélica, para poder garantir o crescimento dos empregos nos Estados Unidos. Então, esse cenário, com o Trump nos Estados Unidos, com o que está acontecendo na Europa, embora eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para analisar a situação europeia, porque, com a eleição do Trump e com coisas que estão acontecendo nos próprios países da Europa, nós não podemos dar de barato que a situação europeia vai ser uma situação cada vez mais hegemonizada por essas ideias de austeridades. Depois, no debate, a gente pode falar algumas coisas que estão acontecendo na Alemanha, em Portugal, ou mesmo o enfrentamento que a Grécia fez no começo de 2015. De qualquer maneira, o cenário é muito incerto. Foi nesse contexto que veio o golpe, deixa eu olhar aqui o meu celular, que veio o golpe contra a presidenta Dilma e contra o nosso governo. foi num cenário de crise econômica internacional, de muita instabilidade, ao mesmo tempo, buscando fazer aqui no Brasil aquilo que esses golpistas não conseguiram aprovar e ganhar nas eleições de 2002, de 2006, de 2010 e de 2014, que é o quê? Que é o que a gente chama de política neoliberal, que é o quê? Redução do tamanho do Estado, cortar dinheiro para a saúde, para a educação, dar a previdência para o sistema financeiro. Esse negócio de acabar com a previdência que estão falando é exclusivamente para fazer... Vocês estão vendo como estão aumentando os anúncios nos jornais, na televisão, de previdência privada, banco. Todo mundo está fazendo, está querendo vender a previdência privada. Esse é o sentido da reforma da previdência. Isso é a política neoliberal. E outras coisas, a reforma trabalhista e, principalmente, a terceirização. Eu, que venho do movimento sindical do setor público aqui em São Paulo, fui sindicalista da saúde, depois fui da CUT, depois fui de uma entidade sindical internacional, percebo o risco que é se esse projeto que foi aprovado lá na Câmara de Terceirização, não sei se foi na Câmara ou no Senado, foi no Senado e agora tem que voltar para a Câmara. O risco que vai ser de quase implantação de um regime de semi-escravidão no Brasil, como já tem em muitos locais do mundo. Então, esses golpistas buscaram dar o golpe para implantar esse projeto neoliberal máximo que foi derrotado nas urnas durante quatro períodos. Bom, e na América Latina? É lógico que na América Latina nós tivemos um período onde nós tínhamos governos progressistas, revolucionários de esquerda na maioria dos nossos países e com grande capacidade, principalmente numa época antes da crise econômica, onde esses governos, como é o caso do Brasil, da Argentina, do Paraguai, do Chile, do Uruguai, da Bolívia, da Venezuela, do Equador, de El Salvador, Nicarágua, a própria Cuba, República Dominicana em certa medida, o Panamá em certa medida, todos os governos com um claro programa antineoliberal de desenvolvimento econômico, políticas de inclusão social e, principalmente, como a principal estratégia desses países, desses governos de inserção nesse mundo globalizado, uma estratégia de entrar como um bloco, uma estratégia de ter a integração regional para integrar essas economias dos nossos países nessa tal da economia globalizada. e essa estratégia de integração como um bloco de integração regional é que pôs o Brasil e a nossa região como uma região protagonista no cenário internacional. Vocês lembram quando teve reunião do G20, que o Lula e o governo do Lula na época foram lá, fizeram uma intervenção importantíssima nos 20 países mais ricos do mundo e várias outras políticas que foram importantíssimas para a nossa região. Nessa região também começou essa ofensiva neoliberal com os golpes, Honduras, Paraguai e depois Brasil, a eleição da Argentina, a tentativa de desestabilização do governo da Venezuela a cada cinco minutos, é uma tentativa por todas as vias, é pela via da guerrilha urbana chamada Guarimba, que é criar confusão e cenário de violência nas ruas, seja estratégia eleitoral, seja estratégia de desabastecimento, tirar tudo dos supermercados para o povo não ter o que comprar, ir para a fome, ir para as filas, com a CNN, os órgãos de comunicação mundial, em cima para divulgar que Venezuela está à beira da guerra civil. Estratégia de desestabilização também na Bolívia com o Evo Morales, um indígena que governa a Bolívia há dez anos e que cresce a 4,5%, 5% por dez anos e que, então, tem um forte apoio popular. E agora no Equador. Sobre o Equador, quero dar uma informaçãozinha recente. Eu estive acompanhando como observador internacional as eleições no Equador, onde o candidato do Rafael Correia, é o atual presidente da Aliança País, não podia mais ser candidato. O candidato se chama Lenin Moreno, que é um candidato que foi o primeiro vice dele. Quase ganhou no primeiro turno, foi 39,33%, faltou 0,6%. Vai ser uma batalha muito dura, mas também nós não podemos deixar de valorizar a expressiva vitória que eles tiveram na Assembleia Nacional, o Congresso lá deles. eles fizeram 54% do Congresso Nacional com assembleístas, como eles chamam, ligados ao movimento Aliança País. O segundo turno vai ser em 2 de abril, o pau vai cantar, o pau já está cantando mesmo, mas tem luta lá. Isso é uma coisa importante da gente resgatar na América Latina. Tem uma ofensiva neoliberal, imperialista aqui em cima? Tem, mas tem resistência. Tem resistência na Venezuela, tem resistência no Equador, tem resistência na Argentina, tem resistência no Brasil, tem resistência no Paraguai. Para vocês terem uma ideia, o Fernando Lugo, aquele presidente que foi deposto por um golpe no Paraguai, que tinha identidade com esse bloco de governos progressistas e de esquerda na América Latina, ele está em primeiro lugar nas pesquisas. Adivinham o que estão fazendo? a mesma coisa que estão fazendo com a Cristina Kirchner, diga-se de passagem. Estão fazendo com o Lugo o que estão fazendo com o Lula, tentando inviabilizar que ele seja candidato. Ou seja, mas isso mostra que tem resistência, tem luta, tem resistência em toda a América Latina. E esse governo golpista aqui, entrando mais no nosso país, ele, com o Serra, mas não só o Serra, essa ponte para o passado, que é o programa do Temer, que é ponte para os tucanos voltarem. Por isso que é ponte para fazer o trabalho sujo, como disse o Walter, eu acho, para os tucanos voltarem. Na política internacional, mudaram, como mudaram também da água para o vinho, o que a gente fez de maneira geral. Mas o que eles fizeram na política internacional? Primeiro, fizeram todo um debate que o Brasil tinha que voltar a ser submisso, sem falar dessa maneira, as grandes economias e participar dos grandes acordos internacionais, submisso aos Estados Unidos, a União Europeia, era o que o Serra falava. Segundo, destruir o Mercosul. A vergonha internacional e diplomática, que é a gestão do Serra no Itamaraty, é assim, a gente tem vergonha de falar com os companheiros da Venezuela, do PSUV, pela postura troglodita, fascistoide, fascista, com que o Serra tratou o tema da Venezuela no Mercosul. E a Venezuela não entrou no Mercosul porque era um governo bolivariano alinhado com o governo bolivariano do Lula. Entrou no Mercosul porque tinha interesses econômicos importantes com a vinda da Venezuela. É o lugar onde mais petróleo tem da América Latina. Bom, além de, eles destruíram o que a gente chamava de política altiva, a política externa altiva e ativa do tempo do governo Lula, e que foi continuada depois, em certa medida, com algumas debilidades nos dois governos da presidenta Dilma. E, ao mesmo tempo, hoje tem um artigo de um articulista da Folha de São Paulo dizendo assim, já tem chanceler, já tem ministro, mas não tem política externa. Já tem o ministro que é o Aloysio Nunes, mas não tem política externa. Porque a política externa que o Serra disse que ia fazer, o Trump não está interessado, faz 40 dias que ele tomou posse, sequer atender o telefone do Temer, que tentou falar com ele, ele não quis. Na Europa, os ventos não estão tão fáceis para esse ideário como eles pensavam. E isso é muito ruim para nós. Por que é muito ruim? Para o Brasil como país. Porque o Brasil como país, assim como os países vizinhos aqui latino-americanos, nessa economia globalizada, nesse mundo globalizado, a nossa estratégia de integração regional para entrar nesse mundo globalizado é que era a correta. Acho que uma das coisas que nós temos que avaliar é que nós avançamos um pouco nessa estratégia. Está certo, nós fortalecemos o Mercosul, criamos a Unasul, criamos a Celac, conseguimos botar Cuba, enfiar Cuba pela goela dos Estados Unidos na cúpula das Américas. A presidenta Dilma conta uma coisa interessante, que teve uma cúpula das Américas que não sei onde foi, e nessa cúpula se decidiu que no ano que vem Cuba participaria, porque os Estados Unidos sempre vetou. Aí a CNN foi entrevistá-la, falou assim, presidenta, e o que o governo norte-americano achou da decisão de vocês de convidar para a próxima cúpula das Américas o governo de Cuba? Ela disse, como assim o que eles acharam? Nós não perguntamos a opinião deles, nós decidimos. Isso é muito simbólico da nossa política internacional. Então, nós fizemos muita coisa nesse campo de criar esses organismos da integração, mas faltou, talvez, aprofundar na integração econômica, de criar cadeias produtivas. Nós temos um mercado de 400 milhões de habitantes na região, faltou fazer bastante coisa, embora o rumo estivesse correto, mas talvez a velocidade muito aquém do que se poderia esperar. De qualquer maneira, tem resistência na América Latina, a política internacional do PT é uma política internacional ampla, de relacionamento amplo, com partidos políticos progressistas e de esquerda em todo o mundo, mas a nossa prioridade é a política internacional na América Latina, é a América Latina. por isso é que, em 1990, o Lula, em acordo com o Fidel, buscou criar o Foro de São Paulo. Como ninguém falou dele aqui, eu sou secretária executiva do Foro, eu faço questão de falar, porque o Foro é a experiência internacional de articulação de partidos políticos, de esquerda, progressistas, revolucionários, comunistas, socialistas, sociais-democratas, mais longeva que existe e que mais tem produzido políticas. Toda essa política antineoliberal que nós construímos e derrotou o neoliberalismo nas eleições, a partir de 1998, com a eleição do Chaves, foi gestada no seio do Foro. E agora o Foro está com um documento que é esse, quem tiver interesse, está traduzido ao português, um documento que está em debate, está traduzido ao português no site do PT, chama Consenso de Nossa América, onde muitas dessas ideias e dessa avaliação e dessas propostas para o futuro estão postas aqui para debate, nos partidos políticos, nos movimentos sociais, onde a ideia é criar condições, criar um programa político unificado da esquerda latino-americana, respeitadas as diferenças entre cada país, para poder enfrentar esse mundo incerto, esse mundo nebuloso e esse mundo perigoso em que nós vivemos. A política internacional do PT vai ter que, nesse próximo período, reformular, porque nós sempre fizemos política internacional no partido. Quando a gente virou governo, a política internacional do partido, ela passou a ser mais formulada pelo próprio governo. Isso a gente pode considerar um erro. nós vamos ter que recuperar a nossa capacidade, não só de elaborar, mas de fazer ação política em torno da integração, em torno da defesa do que a gente chama de multilateralismo, da defesa do meio ambiente, da defesa da democracia, dos meios de comunicação, do judiciário e tudo mais. E, por fim, falar um pouquinho da conjuntura nacional. Deixe-me dar uma olhada aqui no meu cronômetro. Mais dois minutinhos, porque todo mundo falou mais ou menos 23, são 21 aqui, da política nacional. Eu acho que as principais definições imediatas que o Congresso deve tomar. Eu vou depois, se tiver tempo e pergunta, vou falar sobre o PT. Mas as principais definições, na minha opinião, é incentivar a luta fora Temer e de resistência a todas as reformas, previdência, trabalhista, etc., etc., como nós estamos fazendo. E queria fazer um comercial. No dia 9, agora, na semana que vem, vai ter um seminário lá em Brasília com os parlamentares e vereadores, etc., sobre a reforma da Previdência, porque o desmonte da Previdência vai também incidir muito fortemente nos municípios. Mas também, gente, tem uma coisa que o Lula fala e que eu acho que é de muita sabedoria e sensibilidade política dele, que é um grande líder. Na minha opinião, hoje, é o melhor, o maior líder de esquerda que nós temos no mundo. e o mundo reconhece isso, a esquerda no mundo reconhece. Nós temos que fazer a luta de resistência, mas nós também temos que fazer a disputa política de ideia, de sonho e de proposta para enfrentar. Não adianta só a gente resistir. Nós sabemos. Eu fui sindicalista. Fiz greve durante uns 20 anos da minha vida. O povo só ia para a greve quando tinha esperança de conquista. E nós temos que criar, voltar a criar essa esperança de que o Brasil pode ser um país melhor, que não precisa ser esse país que aumenta a pobreza, aumenta a flexibilização e retira direitos. Para isso, na minha opinião, duas coisas são necessárias. A primeira é lançar a candidatura do Lula o quanto antes. Não porque eu tenho medo dessa coisa aí de inviabilizarem a candidatura dele, porque isso eu acho que vão tentar fazer. Mas quanto antes a gente lança a candidatura de Lula em torno de um programa, mais gente a gente vai agregar e vai fazer o contraponto com esse governo, com uma diferença de 1989. A diferença é que, em 89, nós não tínhamos governado o país, como nós governamos durante 12, 13 anos, e que as pessoas, quando dizem aí, ai, que saudade do meu ex-presidente, que teve uma campanha que rolou na internet, no Facebook. Mas essa é uma maneira, inclusive, de você sensibilizar, é reconquistar a classe trabalhadora, uma parte dela que ficou desanimada, desesperançada, por erros que nós cometemos, sim, que precisamos avaliar, sem caçar as bruxas, porque nós não somos um tribunal, mas, ao mesmo tempo, identificando quais foram as táticas e as estratégias da direita e da oposição, que também contribuíram para isso. Por isso, eu acho que essas são as principais tarefas. Eu acho que o PT precisa mudar bastante também. Acho, por exemplo, que nós temos que equilibrar melhor a luta social com a luta parlamentar. Acho que o PT tem que mudar o seu mecanismo de funcionamento. Gente, desculpe, mas debate de sexta-feira à noite, eu acho que a juventude deve não estar aqui por alguma razão. Nós temos que mudar o mecanismo e temos que bolar, temos que ter ideia sobre isso. Isso não acontece só com o nosso partido. Nós temos que ver quais são as outras experiências partidárias interessantes que tem no mundo, o Podemos na Espanha, o pessoal da Aliança País no Equador, na Venezuela, e fazer um debate e uma mudança nos métodos do PT. Mas isso é, talvez, para um outro debate, um outro dia para nós aprofundarmos isso. De qualquer maneira, nós temos que bater no peito e ter orgulho do partido que nós temos, dos governos que nós fizemos, que colocaram o país hoje, colocaram o nosso país, o nosso partido e o projeto político, o antineoliberal democrático popular na vanguarda do que nós podemos chamar da luta social contra o imperialismo, da luta política social contra o imperialismo e contra o neoliberalismo. E hoje, mais ainda, mais do que nunca, nós estamos desafiados a recuperar essa credibilidade com proposta, com política, com luta, com mobilização social e recuperar a esperança com o Lula de novo, com a força do povo. Obrigada. Obrigada, Mônica. Bom, nós já estamos ficando bem tarde, então, nós vamos procurar ser bem enxutinho agora, bem rapidinho. Vou abrir aqui para algumas poucas intervenções e vou falar um pouco das questões da internet que mandaram aqui para os companheiros da mesa. E aí eu vou pedir para as respostas e para o encerramento aqui dos companheiros e companheiras serem rápidos, de no máximo cinco minutos mesmo, porque já são 20 para as nove. Eu não poderia passar por aqui só passando o microfone, fazer uma fala muito breve sobre isso. Eu acho que todos aqui deram uma passada pela eleição do Trump e a Boito falou sobre a questão da incerteza. E a única certeza que nós temos é que a classe trabalhadora se coloca em uma condição de resistência, em uma condição de luta. E eu acho que é isso mesmo. Ela falou também sobre que a gente não perdeu... A direita não ganhou o que era nosso nos votos. O pessoal se absteu, não quis participar disso, porque o que foi eleito legitimamente tomou golpe, enfim. E aí eu fico vendo, não dessa mesa, não ouvi isso aqui, mas nas análises aí fora, eu fico vendo a galera culpando essa coisa do golpe, da perda da eleição e do que o PT tem perdido, jogando nas costas da população negra periférica, que é a maior parte da população. e eu só gostaria de dizer que a gente não tem culpa disso. A gente não tem nada a ver com isso. Os espaços de poder não estiveram em nossas mãos, a gente não participou de decisão, nem quando a gente era governo, e a gente não votou na direita. A gente se manteve ali, a gente deixou de votar. Esse processo de avanço do neoliberalismo e de pensamentos fascistas, ele foi aberto por causa da mídia, por causa de uma série de fatores. Para quem aqui assiste série e tal, alguma coisa, tem uma série na Netflix chamada Black Mirror. Eu assisti esses dias um episódio chamado Momento Aldo. Aquele capítulo retrata bem o momento que a gente está vivendo. Está rolando uma eleição e eles colocam um boneco para disputar essa eleição. É um bonequinho azul, bobo, que não fala coisa com coisa, faz piada com tudo e ele não tem ideologia, ele não tem lado, ele não tem partido. Ele não podia ganhar legalmente, mas ele podia atrapalhar no processo. Então, ele ficou em segundo lugar no final da eleição e quem ficou na frente foi o cara mais conservador. Que é essa coisa da bobatização da política, da não política, faz com que quem consegue se organizar avança e a direita está organizada nesse sentido. Então, cabe a gente dialogar mais com essa parte da população a qual falei, negra e periférica, classe trabalhadora, e não culpar essa classe, não culpar essas pessoas, porque não é culpa nossa. Nós não demos brecha para acontecer golpe, muito pelo contrário. Quem foi para a rua falar não para o golpe foi a gente. Quem ainda está fazendo resistência sobre isso somos nós, enquanto tem muita gente que só está nos textão do Face. Então, assim, não poderia passar por aqui sem fazer essa breve observação. Vou agora falar um pouco das perguntas que mandaram aqui, mandaram boas questões. A Juliana Garcia, de Ribeirão Preto, ela falou que qualquer um daqui pode responder. Ela quer saber o que vocês pensam para a nova geração a partir do Sexto Congresso. Já a Cláudia, pianista, eu não sei de onde ela é. É, Cláudia Pianista, que está aqui. O problema não é fazer o acordo com alguns da direita, o problema é qual acordo e quais os ideais e ideias que vão prevalecer. Aí tem uma pergunta do Sidney para o Zaratini. Ele está perguntando sobre... Ele quer saber sobre políticas de aliança. O que o PT pensa sobre políticas de aliança? O PT vai ser um partido dos trabalhadores ou de todos? Como falar em golpe e não ter política para enfrentá-lo? O PT está pensando em comunicação a partir do Sexto Congresso? Aí tem uma pergunta aqui que é do Castro para o Pomar. A ofensiva neoliberal que acontece a partir do governo golpista e as reformas que estão acontecendo como a previdência, direitos dos trabalhadores e a educação refletem nos países da América Latina? É isso. Ficou alguma coisa que deu para anotar aí, todo mundo? Foi isso? Aí eu vou... Poucas intervenções. Eu já tenho aqui escrito o Rodrigo Valverde e o... Ah, o Romeno. Pode vir, Rodrigo. Já chamei. Bom, boa noite, companheiras, companheiros. Acho que deu consenso nas análises, deu consenso nas críticas, deu consenso nas propostas. Agora, o como fazer, o que precisa ser feito foi consenso. Agora, como fazer é algo que a gente tem que buscar. Eu não vejo, eu não vejo, como a mesa colocou, uma resistência assim, o povo querendo resistir. Não estou vendo, estou vendo um povo dormindo. Povo negro, periférico, está dormindo, povo pobre, os filhos dos trabalhadores, a juventude. O discurso do Bolsonaro está agradando muito mais do que o discurso contra o fim da aposentadoria. infelizmente. Também a gente não sabe se acertou ou se errou, porque o debate já é antigo. É lá de 2002. Se as alianças, a gente chegaria no poder sem as alianças, ou se a gente só chegou no poder com as alianças. Agora, é consenso que a gente chegar no poder, a política internacional do governo Lula e Dilma, eu não vi críticas na mesa, por exemplo. Então, valeu a pena a gente ter chego. Agora, esse debate, se a gente chegaria sem as alianças, ou, se não, acho que está superado. Os erros que a gente teve, muitos entendem que eram necessários tê-los para fazer o que a gente fez. E valeu a pena. Agora, eu ouvi pela internet sobre a comunicação e não vi na mesa. hoje, a gente faz uma reunião aqui, conversa com 30 pessoas, 40 pessoas, mas um vídeo de 30 segundos atinge muito mais gente e agrada muito mais a juventude de ver aquele vídeo. Eu acho que a gente precisa investir na comunicação. Essas panfletagens, acho que estão superadas. Acho que a classe trabalhadora não é mais a mesma da década de 80. Então, o como fazer, eu acho que passa pela comunicação rápida, breve, porque hoje está tudo veloz. Então, se a gente começar a fazer, por exemplo, esse evento que está tendo aqui, fundamental, importantíssimo, mas quantos da massa vão ter paciência de ficar nos assistindo pela rede social durante três horas em debates maçantes? Não for a gente mesmo, com a formação política que a gente tem. Só nós temos saco para isso. Mas nós aqui já sabemos o que queremos, já sabemos contra quem temos que lutar. Mas é aquela massa lá fora que está esperando uma solução. Eu acho que, desse jeito maçante, não vai ser assim que a gente vai ganhar massa. Então, acho que é comunicação e rápida, e pelo celular, e por aí vai. Obrigada pela contribuição. Companheiro Romeno? É Lomeno. Parabéns pela composição da mesa. Em questão de gênero, nós estamos muito bem. Primeira vez que eu vejo uma mesa montada no debate do PT com a presença de tantas mulheres. Mas na composição de escurecimento da mesa, está terrível. Escurecimento da mesa. Escurecimento da mesa. Está terrível. Nós precisamos de presença de mais negros no debate. Quando nós colocamos que nós estamos perdendo o debate na periferia com a juventude negra e periférica, é porque nós não conseguimos ser direção também dentro do partido e não conseguimos estar presentes nos debates e não porque não temos contribuição para dar. Nós temos vários e vários companheiros que têm condição muita de estar participando desse tipo de debate, fazendo essa discussão sobre a conjuntura internacional, mas muitas vezes a própria direção do partido não tem a capacidade de convidá-los e colocá-los na mesa para o debate. Bom, dito isso, eu queria colocar uma coisa que o PT ensaiou no enfrentamento à Lava Jato e parece que parou num determinado momento, que era a denúncia da destruição das empresas de engenharia nacional. Nós conseguimos, nós começamos a ensaiar isso, acho que nós temos que pegar algumas coisas para enfrentar essa forma que eles colocam de combate à corrupção, essa forma que eles colocam de ganhar o povo nesse debate, colocar o que eles estão fazendo com a indústria nacional. Quem está perdendo com a destruição da indústria nacional não é apenas os donos dessas empresas, não são apenas a economia nacional e os trabalhadores. A presença, por exemplo, de empresas de engenharia no continente sul-americano e na América Central era muito grande de empresas brasileiras. e a Lava Jato, com tudo isso que vem fazendo, não está punindo os dirigentes das empresas como em várias questões internacionais e em outros países aconteceram. Elas vêm punindo a indústria e destruindo, a partir desta destruição da indústria, toda aquela questão de conteúdo nacional que tanto o governo Lula e o governo Dilma colocaram aqui na economia municipal, na economia nacional. Então, eu acho que essa seria uma tarefa que o PT, que a bancada teria que estar, a bancada federal, precisava estar fazendo esse debate. Obrigado. Bom, eu vou encerrar aqui na fala do nosso companheiro Wagner Menezes. Vou encerrar as inscrições. Boa noite para todos e todas. Vou complementar a mesa também. Wagner Menezes é meu nome, mas eu sou mais popularmente conhecido como Marrom. Sou secretário do Instituto Geral aqui do Sindicato e secretário de Saúde da CUT de São Paulo. Companheiros, é assim, eu acho que na questão da relação comunicação, a gente muito fala na comunicação e o Cidão até saiu na hora que eu falei comunicação, ele sumiu. Mas, a gente falou muito na questão da comunicação, cobramos muito na questão da comunicação e aí nós perdemos feio também quando se trata de comunicação, porque as grandes empresas de comunicação desse país, infelizmente, foram o nosso governo que elas se deram melhor. Ou não foi? E nós ajudamos a... a esse pessoal que está aí que hoje nos apunhala a todo momento, fomos nós também que ajudamos eles a se impetrar no jogo da destruição aqui no nosso país. Eu acho que o maior problema nosso não é como a gente se comunica, é o que se comunica, é o que está sendo comunicado, é o que está sendo passado. A gente está tendo um problema muito sério aí da mídia, essa mídia golpista, a mídia burguesa, a imprensa marrom, como a gente fala, mas nós também demos armas para eles também. Como aconteceu também com os nossos aliados que nos traíram, a maior traição foi das empresas televisivas também e dos grandes grupos televisivos e que detêm a mídia impressa, a mídia televisiva e outros tipos de mídia também que nos traíram também. O governo que mais ajudou esse tipo de mídia também nos traiu e acabou nos apunhalando e está se voltando contra nós. E, no tempo para cá, também tenho visto que tem algumas empresas também do ramo de televisão especificamente dizendo que já estão começando a retroceder no golpe. Já não estão dando tanto apoio. Já não estão dando tanto apoio. Eu não sei se isso é por conta que já viram que deram com os burros água ou porque estão querendo futuramente saber que a gente tem a possibilidade de ganhar esse governo brasileiro de novo e barganhar com a gente. Mas é uma coisa que nós temos muito que refletir para o futuro. Eu não quero me alongar muito, mas eu estava escutando uma coisa que o Lumeno falou do negro que a gente precisa escurecer a mesa e a minha companheira aqui, a Luísa, falou assim, faz uma reunião para falar de mim e não me convida. Infelizmente, a gente também tem esse problema. Nossos companheiros de cor também são... É difícil a gente conversar com esses companheiros também. Porque também nós temos uma... Aqui no PT sempre foi complicado. Porque a gente mesmo forma o próprio gueto entre nós e não acaba não conversando também porque tem que conversar também. Esse é o problema nosso também, não é, Lumeno? Infelizmente, a gente se forma em gueto e acaba não conversando com as pessoas. não acabamos não desenvolvendo o nosso debate do que nos aflige passando para fora. Esse é uma das coisas que a gente também tem que refletir muito bem. Mas eu queria deixar aqui uma pergunta para os companheiros. E aí eu deixo o livro para os companheiros mesmo responder e as companheiras também. Eu acho que, assim, o nosso maior desafio é eleger o companheiro Lula em 2018. Acho que o maior desafio é a missão que o PT tem tirando o sexto do congresso é a missão do PT eleger o companheiro Lula. A missão que nós temos é reerguer esse governo brasileiro, é reerguer todas as bandeiras que nós tínhamos de luta, nós trazemos de volta. E o que é, além de limpar o nome do PT, a gente também tem que recuperar a nossa dignidade. E a gente só vai fazer isso se o companheiro Lula estiver lá à frente. Mas e aí? Para ganhar, nós conseguimos fazer unidade entre nós? eu acho que o maior desafio do PT hoje é fazer unidade entre eles mesmos. Por que eu falo isso? Porque eu viajo muito, eu converso muito com as pessoas e a gente está vendo que essa disputa do sexto congresso, a única coisa que a gente tem de unidade é o nome do Lula. Essa é a realidade. A única coisa que nós temos de unidade é o nome do Lula. Mas até para construir essa unidade em nome do Lula, nós temos que estar fazendo barganha com a gente mesmo, gente. Eu estou vendo o PT se desfacelando, fazendo barganha com ele mesmo. Se todos têm um projeto comum e eleger o companheiro Lula e a gente dá o troco nesse governo para o traidor, por que o nosso próprio povo não enxerga isso ainda? É isso que eu queria deixar bem claro para os companheiros. Boa noite. Obrigada, companheiro Marrom. Nós já passamos das 3.100 visualizações nas redes sociais. O pessoal está com a sexta-feira animada. Na sexta-feira, bem empolgante. Vou passar agora para a companheira Najara, da nossa juventude, aqui da direção nacional da JPT. Boa noite a todas e todos. Queria cumprimentar a mesa e agradecer pela troca do conhecimento. Foi de grande valia para mim essa noite. E aí eu queria apontar algumas coisas. Como já foi dito, meu nome é Najara, prazer, sou de Arassatuba, sou guarani, e atualmente estou aí com a direção nacional da juventude do PT e contribuindo na discussão de relações internacionais. Eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que espaços como este para debater a questão de relações internacionais, eles precisam existir muito mais vezes, periodicamente, se possível. Porque é muito importante a nossa conjuntura nacional ligada à conjuntura internacional, porque está tudo envolvido. as questões do comércio, importação, exportação, a questão econômica, que eu achei que foi sensacional o que o Zaratini pontuou aqui, sobre as questões dos valores econômicos e tal, sobre manter a hegemonia econômica e como que essa onda neoliberal está agindo mundialmente para que a classe trabalhadora tenha menos direitos e que ela pague a conta de uma dívida que não é nossa. Bom, esqueci de falar, mas fora Temer, e aí, para falar do Temer, ele está colocando aí, inclusive, foi dito na mesa que nos seus comerciais, nas suas propagandas, que é bom o que ele está fazendo, as reformas, mas como foi colocada as antirreformas aqui pelo Pumar, como se fosse alguma coisa boa, como se tirando os nossos direitos, como se a classe trabalhadora que tem que pagar a dívida dessa crise econômica, com toda essa crise neoliberal que está acontecendo no mundo a partir de 2008, que veio o ápice, mas que a classe trabalhadora que tem que pagar isso e dizendo que é bom a gente não ter os nossos direitos previdenciários, dizendo que é bom a gente não ter os nossos direitos e a diminuição dos nossos direitos na CLT, dizendo que é bom a gente ter uma reforma no ensino médio, onde não é, onde só prejudica a gente. E aí, como foi dita a questão da comunicação, que ela é muito importante, comunicação não é gasto, comunicação é um investimento. E a gente precisa investir muito na esquerda aqui, muito no PT, mais do que já está sendo investido. Porque essas são informações que a gente tem essa percepção, mas a gente precisa multiplicar, a gente precisa multiplicar essa ideia. E aí, essa ação de transmitir essa mesa ao vivo, dá a entender que a gente está com mais de 3 mil alcances até agora e ainda nem terminou. Acredito que, pós esse dia, muitas outras pessoas vão poder acessar e acompanhar esse debate. E, dentro dessa classe trabalhadora, já que não são os trabalhadores, ao nosso ver, pelo que eu pude compreender, que não somos nós que temos que pagar a conta. Não só nós, na verdade. Nós temos que contribuir para o avanço político, social do nosso país, com a nossa mão de obra, dentro dos nossos direitos, enfim. Mas que não é só a gente que tem que pagar essa conta. Mas a classe trabalhadora, hoje, e aí eu vou fazer um recorte dentro da juventude, todos os jovens que estão inseridos no mercado de trabalho, 70% não estão ligados a instituições sindicais, a centrais sindicais ou a sindicatos. Então, aí a gente tem uma grande porcentagem de juventude entrando no mercado de trabalho, onde eles não estão se alinhando às federações, aos sindicatos, que é quem defende os seus direitos, quem é a ponte do diálogo para quem está contratando e quem está sendo contratado. Então, como que a gente faz essa movimentação para que essa juventude consiga se aproximar dessas instituições que defendem a classe trabalhadora, e tem a tentativa de ampliar os direitos dentro das suas categorias. Então, a gente tem aí uma grande porcentagem de jovens que vão sofrer com essa crise da previdência, porque eles não vão ter aposentadoria, além de não aposentar, eles não vão ter aposentadoria para receber. E como que a gente consegue, muito do que foi dito, sexta-feira à noite, juventude, eu acho que os diálogos têm que acontecer, mas talvez a metodologia tem que ser alterada. Talvez manter algumas coisas que ainda é muito produtivo, mas a nossa metodologia tem que ser um pouco mais avançada. Então, é essa pergunta. Como que a gente consegue ir para a mesa, dentro de vocês, como que a gente consegue atrair essa juventude, essa classe trabalhadora, para próximo dos sindicatos, para próximo das organizações que defendam essa classe trabalhadora, mas também lembrando que o maior... Houve um grande número de filiações online, depois que isso foi possibilitado, e o grande número dessas filiações são de jovens. E aí, pensar nessa questão da formação, e quando pensar nessa questão da formação, também pensar na questão de relações exteriores. E aí eu gostaria que a Mônica falasse um pouco sobre os núcleos exteriores, como que eles podem participar desse sexto congresso, como os jovens que estão estudando na Argentina, que estão estudando na Venezuela, como que eles podem participar desse sexto congresso dentro dos núcleos exteriores. E sobre o nosso projeto político, que a gente tem que estar em unidade, hoje, como foi muito bem dito, parece que o Lula é o que dá a unidade dentro do nosso partido. Eu concordo, mas eu acho que não é só. O que nos une aqui e nos faz, nessa sexta-feira à noite, estar aqui debatendo, e essas pessoas estarem assistindo a gente online, é que eu acredito que a nossa unidade política é a defesa do nosso projeto político. É a defesa do projeto político progressista, socialista, que foi implementado por nós, e que muitos outros países, como a África, também vê as nossas políticas públicas aplicadas aqui no país como exemplo de como combater a fome em outros países. E isso é muito importante. Então, o que nos une é o nosso projeto político, a defesa do nosso projeto político, progressista, socialista, e que essas políticas também sejam exportadas para outros países, e como o PT também consegue fazer essa troca de que outras políticas também consigam ser implementadas aqui no nosso país, trazendo bons resultados. Obrigada e desculpa, Adelonga. Obrigada pela contribuição, Najara. Bom, gente. Bom, gente, a gente vai chegando ao fim aqui dessa atividade. Vou passar aqui para os companheiros e companheiras fazerem suas intervenções finais. E lembrar que a gente tem... Esses debates vão acontecer seis vezes, essa já é a segunda. A próxima vai ser no dia 13, é sempre 18h30, pelo menos está marcado. Em Campinas. Eu não tenho aqui agora de cabeça o tema, porque cada debate vai ser o balanço. E aí cada debate vem com um tema e em um lugar para ver se a gente consegue pelo menos passar em vários locais e discutir o PT, discutir a esquerda, discutir os movimentos. E vocês concordam de a gente fazer na mesma ordem aqui, na mesma ordem das falas? Tudo ok? Então, vamos lá, companheira Misa. Bom, o tempo é curto, a Janaína já deu duas chamadas, eu vou tentar, então, nesse curto tempo, dialogar com as perguntas, mas não sem antes dialogar com os meus companheiros da mesa. O Rodrigo disse que tem consenso nas análises. Não, Rodrigo, não tem consenso nas análises. E faz parte da vida do partido ter diferentes posições sobre a situação, sobre o que fazer e etc. Isso não é nenhum problema. Eu não vou ter tempo de desenvolver. Mas é todo um tema a ser discutido, por exemplo, a análise que o Zaratini faz da resposta do governo Obama, da resposta da Merkel em relação à crise de 2008. Nos Estados Unidos, em primeiro lugar, o Obama salvou os bancos. Dinheiro público para os bancos, que eram os responsáveis pela crise. assim como a saída do Brasil diante da crise que nós tivemos uma política de proteção. É mais ou menos? Porque nós continuamos aplicando uma política engessada pela produção de superávit fiscal primário, que é o mecanismo por excelência para alimentar a especulação financeira. Porque superávit fiscal primário é para pagar banqueiro. Eu queria dizer que ainda bem que eu não embarquei na candidatura do Burns, que Burns Sanders, nos Estados Unidos, que, uma vez derrotado, declarou imediatamente apoio para Hillary Clinton, inclusive provocando um tremendo racha na base que o apoiou. A candidatura do Sanders, a rigor, tinha um papel de reagrupar toda uma massa de sindicalistas que estavam querendo virar as costas para o Partido Democrata. e a candidatura dele serviu, em parte, para tentar trazer esses eleitores de volta. É outro grande tema de discussão. Se o Trump vai conseguir fazer o mínimo que seja do programa que ele está anunciando, pessoal, o capitalismo não vai voltar às suas origens. Das grandes fronteiras nacionais protegidas, etc. Na questão dos imigrantes, nojenta o decreto que ele baixou, não foi o povo que se levantou em defesa dos imigrantes. As multinacionais protestaram, porque tem a ver com os interesses econômicos das multinacionais, da mão de obra, etc. Os BRICS. Na hora H, nós vimos qual foi a posição dos BRICS em relação ao golpe. Nenhuma palavra. E, para ir mais longe, a China recebeu muito bem, obrigado, o golpista Temer na primeira oportunidade. O PT precisa de uma nova política porque a situação é nova. Lógico, a situação é nova. Tem que adequar à política. Mas não é que na sua situação anterior a nossa política respondia àquela situação. Tem um problema, gente. Eu vou voltar a isso? Tem um problema. Nós fizemos acordos acreditando que a burguesia ia marchar conosco. Nós achamos que a gente ia, entre aspas, enganar. E chegamos a dizer que nunca os ricos e os pobres ganharam tanto nesse país. Não é possível isso. Não existe. Nosso modelo é o Podemos. Outro tema. Discutir a situação na Espanha e o papel do Podemos na Espanha. Então, como não vai dar tempo de discutir tudo isso, eu queria tocar nas perguntas. Rapidamente. Eu acho, Wagner, que realmente um dos desafios é a gente conseguir retomar a condução do país e, evidente, que a única figura para fazê-lo é o companheiro Lula. Eu só queria tirar isso do horizonte que é o seguinte, nós vamos passar bem em 2017, tudo normal, até outubro de 2018, o Lula vai ganhar e nós vamos levar. Não vai ser isso. Não é assim a vida, não tem um tapete vermelho. Ou a gente abrevia a vida desse governo golpista, ou nós vamos chegar em piores condições de 2018, porque muita coisa vai estar destruída, inclusive organizações, ataques a sindicatos, etc. Importante o que falou o Lumeiro, o papel da Lava Jato para destruir não a engenharia. A troca do que, o Departamento de Estado americano monitorava todas as viagens do Lula para Angola, para Equador, em todos os lugares onde a Odebrecht fez acordo. É concorrência, o nome disso não é combate à corrupção, o nome disso é concorrência, como é a destruição da Petrobras. Por isso que é um crime e o PT ainda não ter se levantado e bem alto desmascarar a Lava Jato e defender que os nossos presos políticos presos na Lava Jato sejam libertados. Comunicação é importante, mas depende para comunicar que política. Não é a tecnologia que vai resolver o nosso programa. Então, nós precisamos ter uma política para comunicar. E aí, Rodrigo, você sente o povo adormecido? Primeiro que eu acho que não é assim, é difícil falar de um povo adormecido quando vira e mexe. Tem revoltas em bairros, tem ocupação de escola, tem uma greve chamada pela educação, tem sem terra ocupando. Aliás, tem a Gleisi, nossa senadora, publicou a visita que ela fez a uma garota de 22 anos sem terra que está presa no interior do Paraná. agora, o povo não está conscientemente armado para enfrentar? Não. Mas aí entra o papel do partido. Senão, para que precisa de partido? Se o povo espontaneamente dá conta do recado, não, gente, é para isso que nós construímos o PT, para dar consciência ao povo. E se tem um problema dos nossos governos, há 12 anos, é que nós não aprofundamos a conscientização do povo. vocês pegaram a Venezuela, eu não sou chavista, nem madurista, mas a Venezuela não só tomou medidas mais avançadas de ruptura com o imperialismo, embora não tenha ido até o fim, mas o tempo todo o discurso do Chaves era os imperialistas contra nós. E isso jogou um papel importante desde o primeiro golpe contra o Chaves, assim como jogou a constituinte que o Chaves convocou e, como disse a Mônica, é verdade, a cada cinco minutos tento derrubar o Maduro, mas o Maduro ainda está lá, não é? O Maduro ainda está lá. E nós caímos rapidinho depois de 12 anos de governo. Espera aí, indo, você não falou quanto tempo, eu vou encerrando. Aí uma companheira perguntou qual é o acordo com a direita. Veja, tem momentos que a gente tem que fazer uma política de frente única, que é com quem for sobre uma base de um ponto. Eu já fiz aliança com o Aureliano Chaves numa mesma campanha, não eu pessoalmente, contra uma privatização. Às vezes, numa situação de dificuldade de um governo, ele é obrigado a fazer concessões. Nós estamos no ano que vai completar 200, 100 anos da Revolução Russa. Tem momentos que é obrigado a fazer acordo. Agora, veja, são acordos para proteger, avançar e salvar. Então, vou dar um exemplo de um acordo que não deve ser feito. Em 2010, foi sacramentada o eixo da Aliança Nacional com o PMDB com o Temer na vice. Quarto Congresso do PT. Por unanimidade, foram aprovados dois pontos de programa, um apresentado pela CUT, do Sindicalista da CUT e outro apresentado pelo pessoal do Setorial Agrário do PT. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Atualização do índice da produtividade da terra para efeito de expropriação para a reforma agrária. Unânime no Congresso. O PT inscreveu o programa. O Temer diz no apoio. E o PT retirou essas duas questões do programa. Esse é o acordo que eu não quero fazer. essas alianças que nos fizeram rebaixar o nosso programa. Esse acordo de governo com a direita, com a burguesia, que não é a sombra, o PMDB não é a sombra da burguesia, é um dos principais partidos da burguesia, do agronegócio, da burguesia industrial e agrícola. Esse acordo não serve, não é ao PT, não serve ao povo. e por isso não serve ao PT. Para finalizar, não estou terminando, última frase. Para finalizar, dialogando com a Najara um pouco e com a pergunta da Juliana, o que a gente oferece para a nossa nova geração no sexto Congresso? Najara, primeiro, que eu problematizaria um pouco isso de dizer que a gente não está atingindo a juventude. Me desculpem. Se não fosse a juventude sair às ruas em 2014, eu não sei qual teria sido o resultado do segundo turno eleitoral. Então, vamos... A juventude, quando a gente chama e tem o que oferecer, ela vem. e ela não vem porque é rede social, não. Ela não vem porque a gente fala umas linguagens, ela não vem porque a gente fica falando de horizontalismo. Porque o que a gente deve ter para oferecer à juventude é Juliana de Ribeirão Preto. É um futuro. A juventude brasileira está na eminência. Se o PT não assume a responsabilidade que ele está chamado a assumir, de conduzir a maioria oprimida do país para derrotar o golpe e criar as condições por um governo do Lula que convoca uma constituinte que livre o país dessas instituições apodrecidas e golpistas, a nossa juventude não terá futuro. E essa é a principal contribuição que eu espero o Congresso do PT de a juventude brasileira. Boa noite, obrigada e até a próxima. Lisa, muito obrigada pelas suas contribuições. Companheira do Diretório Estadual do PT. Vou passar aqui agora para o nosso companheiro Carlos Zaratini. Bom, deixa eu falar primeiro, a Janaína foi a primeira a falar e colocou a questão da nossa derrota eleitoral. E a Janaína falou muito dessa questão de que muita gente não foi votar, ficou em casa, tal. Mas eu acho assim, eu vejo de uma outra forma. Primeiro, nós não soubemos enfrentar o desmonte do PT. Em muitas cidades, os vereadores do PT saíram, saíram muitos, mais da metade, e saíram muitos prefeitos. e você não repõe um vereador da noite para o dia. Sai um vereador, não vai aparecer outro assim fácil, porque um vereador geralmente tem um acúmulo de lutas, de mandatos, de experiência, e saiu muita gente do PT. Então, se você fizer uma análise e descontar o que saiu, já é uma outra análise diferente do número de votos. A outra questão também é o financiamento de campanha. Deixou de haver o financiamento privado de campanha para nós. Mas não vamos pensar que nas cidades do interior e mesmo na grande São Paulo e mesmo na capital, deixou de haver o financiamento privado na forma de Caixa 2. Nós, que fazíamos financiamento privado de empresas através de Caixa 1, deixamos de ter o financiamento, mas os outros não. Então, essa campanha foi desigual. E vocês aqui que fizeram campanha sabem como foi desigual. Então, isso vai se repetir em 2018. A direita vai ter dinheiro e nós não vamos ter dinheiro. Então, vamos se preparar. Quem está pensando em eleição vai ser dificílimo, porque nós não vamos ter grana para fazer campanha. E eles vão ter grana. Vão ter grana. Certo? O Dória botou dinheiro do próprio bolso. O outro lá de Betim botou dinheiro um milhão do próprio bolso. Então, esses caras têm dinheiro para pôr. Nós não temos. Certo? E não vamos ter até 2018, a não ser que a gente aprove o financiamento público de campanha, que vai melhorar um pouco a situação. Não vai melhorar muito. Então, no meu modo de ver, nós tivemos essa derrota, teve o desgaste do PT, teve o desgaste da saída da Dilma, que desgasta, mas teve também a saída de uma boa parte dos vereadores e dos prefeitos, e de candidatos também, que deixaram de ser candidato pelo PT, foram ser candidato por outro partido, e também a nossa problema de financiamento de campanha. A outra questão que eu queria falar, o companheiro aqui falou do escurecimento da mesa, que precisava ter. Olha, se você olhar aqui, eu, o Walter, a Misa e a Mônica, nós somos de uma geração que começou a fazer política antes do PT. Nós começamos a fazer, acho que o Walter não, mas é mais novinho, né? O Walter é mais novinho. Mas eu não tinha PT quando eu comecei a fazer política. Tinha, Walter? Ele não quer dizer aqui, não quer revelar a idade. Nós começamos antes do PT. Você quer saber quando eu entrei na esquerda e me senti bem? Você até até hoje. Então, antes do PT. Então, vê bem, nós começamos a fazer política antes do PT. Nós somos de uma geração que o PT não tinha começado a introduzir na política milhões de pessoas que nunca tinham participado da política. Que nunca tinham participado da política. Nós começamos a fazer uma introdução de pessoas, de classes, de setores de classes que nunca tinham participado. O resultado é que a nossa querida Janaína está aqui representando uma parcela da sociedade que, na nossa época, quando nós começamos a fazer política, não tinha espaço para fazer política. Hoje tem. E eu te digo o seguinte, daqui a poucos anos, a direção do PT vai ser uma configuração completamente diferente da que é hoje. Muito mais escura como você pretende. Muito mais saída da periferia como você pretende do que é hoje. Tenho certeza disso. Outra questão que foi colocada aqui pela Cláudia Pianista e pelo Sidney foi em relação à política de alianças. Eu acho o seguinte, nós não vamos fazer acordo com a direita. A direita quer nos exterminar. quer acabar com a gente. Quer extinguir o PT e, se possível, prender todo mundo. Então, não tem acordo. Não tem acordo possível. O que nós temos que fazer, no meu modo de ver, não é só pensar em Lula 2018. Lula 2018, candidato, é fundamental. Mas se nós não fizermos luta política e luta social agora, nós vamos estar muito fracos em 2018. esse governo do Temer nos dá oportunidade enorme de colar com a massa. Quando eles fazem, por exemplo, essa proposta de reforma da Previdência, é a nossa oportunidade de sair para a rua, mobilizar e nos ligar a esses setores que estão, muitas vezes, descrentes da política, afastados da gente. Então, nós temos que fazer isso, gente. Nós temos que fazer uma luta social, uma luta política permanente. E aí, não é pela internet, porque esse negócio de Facebook, você fala sempre com as mesmas pessoas. Nós temos que ir para a rua mesmo. O sindicato aqui, dos condutores aqui, quantas pessoas têm aqui liberado, Marrom? Marrom? 23 liberado. Se vocês pegarem esses 23, botar 5 em cada canto da cidade aí, todo dia você faz uma tremenda agitação em Guarulhos. Então, o movimento sindical, o MST, o movimento da moradia, a juventude, o próprio PT, nós estamos convocando, nós estamos convocando, as mulheres, as mulheres. Claro, esqueci, esqueci de falar, mas é importantíssimo. Se nós colocarmos esse time em campo, nós estamos chamando uma reunião dos vereadores do PT, lá em Brasília, porque nós temos 2.800 vereadores. Eu não sei quantos vão aparecer lá, mas se cada um desses 2.800 fizer uma sessão na Câmara, tirar uma moção contra a reforma da Previdência, for para a rua, para a praça da cidade dele, botar uma caixinha de som lá e ficar falando da reforma da Previdência, nós fazemos uma revolução no Brasil, com pouca coisa, porque não tem apoio nenhum a essa reforma da Previdência. Então, nós temos oportunidade de ir para o enfrentamento nessa questão, e pulverizado no Brasil inteiro. Eu fui numa reunião da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, eles falaram, nós queremos ir para Brasília. Falei, pelo amor de Deus, não vá para Brasília. Vocês vão gastar um dinheirão e vão ficar a dois quilômetros do Congresso e ninguém vai saber que vocês estão lá. Vamos para a base dos deputados, porque a única forma de a gente ganhar o jogo é a gente ir para a base desses deputados, é a gente fazer a campanha contra a Previdência e fazer eles mudar o voto. Aqui em Guarulhos tem um deputado, foi candidato a prefeito, Eli Correia, não foi? Tem um outro voto do PSDB, não sei se está no mandato ou não, não é? Aquele Carlos... Morreu? Bom, morreu. Mas tem o Eli Correia, tem que fazer o voto do Eli Correia, que é do DEM, tem que fazer ele votar contra a reforma da Previdência. Jorge Itadeu, temos que fazer eles votar contra, como nós vamos fazer ele votar contra? É o povo dizendo para ele, se você votar a favor, você nunca mais se elege. Esse é o jeito da gente ganhar essa votação. Então... Mas ele vem buscar voto aqui. Ele vem buscar voto. Bom, para concluir, calma aí, para concluir, eu quero dizer o seguinte, para terminar, eu acho que nós temos que pensar em 2018, mas nós temos que pensar agora, é ir para a luta agora. E aí, em 2018, qual vai ser nossa política de aliança? Vai ser a política de aliança de quem veio atrás da nossa política de oposição. É de quem veio junto com a gente. Certo? E se a gente tiver força suficiente para derrotar o governo, nós vamos ter força suficiente para ganhar a eleição em 2018. Então, era isso que eu queria concluir. Agradecer a atenção de vocês. Eu acho que esses debates, tem gente que fala que é muito cansativo. Mas como é que nós vamos falar de política nacional e de política internacional num negocinho de 30 segundos? Não dá. Ou a gente para aqui para discutir, para conversar, para ouvir os argumentos, ou é bobagem, a gente não vai nunca para frente. Então, a gente tem que ter um espaço para conversar. Tem pouca gente, às vezes, que se interessa? Não tem problema. Mas nós temos que parar para pensar. E o Congresso também tem que ter um momento em que a gente para discutir, para ouvir uma opinião que é diferente da nossa, para a gente polemizar. Senão, não vai, não vai para frente. O partido tem que ter discussão, tem que ter debate. desculpa, desculpa, olha que... Gente, eu não tinha pensado nisso antes, mas é uma estratégia legal esse negócio do microfone. É brincadeira, viu, Zaratini? Você não quer que você conclui o mesmo? Está bom, então. Muito obrigada, viu, pela sua contribuição. Fim de Lauras. Vou passar aqui para o Walter. Bom, pessoal, primeiro, quem não pegou, tem aqui o material do PT com as várias contribuições ao Congresso do Partido. Sobrou, dá para pegar no final. Segunda coisa, sobre uma questão que a Misa pôs aqui. Realmente, em 2010, nós aprovamos dois temas no Congresso do PT e foram retirados. Mas é bom a história ser contada por completo. Como eu era da comissão de programa, o partido tinha que inscrever pela primeira vez um programa junto com a candidatura. Tinha mudado a lei. E a coordenação, ao invés de elaborar um material próprio, não fez nada. Resultado, o advogado da campanha decidiu, da cabeça dele, inscrever o programa do PT. Nada mais natural, precisava de um programa, a candidata do PT e inscreveu o programa do PT. A imprensa, quando leu o programa, foi para cima da Dilma, dizendo, ah, então você vai defender isso e isso. A Dilma, num hangar de um aeroporto, resolveu reescrever o programa. Na presença do então secretário-geral do partido, José Eduardo Martins Cardoso, que me contou isso em detalhes. Eu perguntei para ele, meu amigo, você é secretário-geral do PT e você deixou isso acontecer e não fez nada? A resposta dele foi antológica. é, eu estou lá meio com uma condição de assessor dela. Ele estava na coordenação? Isso foi dito deste jeito. Na reunião seguinte da coordenação do programa, vários de nós fizemos um forró-bodó e se chegou à conclusão, majoritariamente, que não dava para alterar. Eu pedi demissão da comissão do programa, porque a comissão do programa se tornou inútil a partir daí, porque a presidenta, candidata, se via na condição de simplesmente, unilateralmente, sem conversar, sem perguntar, sem medir o impacto, mudar o programa do partido. Isso aconteceu em 2010, deste jeito. Segunda coisa, impacto sobre a América Latina, que o Castro perguntou. Politicamente, é decisivo, porque o fato de ter um governo golpista aqui facilita a vida dos golpistas em outros países e, economicamente, é fundamental, porque é a dinâmica da economia brasileira e das suas empresas cumpriu uma função muito útil para a dinâmica da economia dos outros países governados pela esquerda na América Latina. Sobre o tema da comunicação, eu acho que a gente teve três erros. A gente não construiu a nossa estrutura de comunicação, a gente financiou a estrutura deles e a gente não tentou quebrar o monopólio. Se a gente já conseguiu ou não é outra discussão. A gente não tentou. Em 2002, quando o Lula foi eleito, a situação das empresas de comunicação, inclusive a Globo, era de quebradeira econômica. A mesma coisa já tinha acontecido em 1998, quando o Olívio foi eleito governador do Rio Grande do Sul. E, nas duas situações, Rio Grande do Sul e Brasil, a postura tanto do Olívio quanto do governo Lula foi de ajudar as empresas a se reerguerem. E elas pagaram muito bem. Tanto o Olívio no Rio Grande do Sul quanto o Lula no Brasil quatro anos depois. Ajudaram as empresas a se reerguerem, confiando, como me disse uma senhora há poucos dias atrás, no compromisso democrático que esses meios de comunicação tinham com o Brasil. A gente viu qual era. O Marrom fez uma afirmação aqui que eu só quero chamar a atenção e tomar cuidado, que é, eles estão recuando talvez porque eles vão perceber no descarte. Não vamos confundir a atitude deles de distanciamento em relação ao Temer, que eles podem deixar na estrada a qualquer momento, da postura golpista deles em geral. Não vamos misturar as coisas. A disposição deles é vir para cima de nós. O Temer eles podem deixar na estrada se for preciso. A Cláudia Pianista, eu não sou contra fazer aliança, eu não sou contra fazer acordo. O que eu aprendi há muito tempo é diferenciar acordo tático de acordo estratégico. E com um grande empresariado brasileiro não tem acordo estratégico, porque eles querem mudar o Brasil para pior, nós queremos mudar o Brasil para melhor em função da classe trabalhadora. Para mim, o grande erro não é fazer acordos pontuais, é você confiar que um acordo pontual tático é igual a um acordo estratégico. Quando você erra nisso, o cara que você confiou hoje te derruba amanhã, que foi o que nós em parte vivemos. Em relação à fala da Juliana Garcia, eu sou da mesma opinião que a Misa, eu acho que o trato das novas gerações não é uma coisinha abstrata, não existe uma nova geração, existe uma nova geração de jovens trabalhadores e existe uma nova geração de jovens pequeno-burgueses e uma nova geração de burgueses, não é a mesma coisa. Jovem é diferente a depender da classe social. E o tema principal com a juventude trabalhadora, além de tudo aquilo que diz respeitar os trabalhadores em geral, é a gente ser capaz de oferecer um programa de futuro, que era o motivo pelo qual, quando a gente era garota, a gente começou a militar. Vamos combinar, está certo? Cada um de nós aqui tem sua história, mas a gente entrou na militância porque, porra, eu quero uma coisa diferente. Não tinha tanto a ver com o imediato. E a gente foi ficando muito normal, muito... Como é que é? Com certeza, La Jeanne Femme Rouge do Júpulo Belle. Gostou dessa? Treinei em francês para te deixar sem palavras agora. É um livro do Frederic Fajardi chamado Jovens Damas Vermelhas Cada Vez Mais Belas. É um romance sobre 68, belíssimo. Um cara... É muito bonito. O cara, no meio das manifestações de 68 na França, ele acaba sem querer agredindo um policial que morre. Ele é obrigado a ir para o exílio. E ele vai para o exílio, vai para a África, vai para a luta armada em Moçambique, Angola, África do Sul. E, finalmente, 20 anos depois, ele volta e encontra uma parte da geração dele aburguesada, de direita. Ele dizia... Alguns dos jovens que estavam comigo nas manifestações foram lá para aprender como derrotar os trabalhadores. E, depois, mais velhos, foram trabalhar nas empresas dos seus pais. Mas isso acontece com todo mundo, menos com a Francine, que era a Jennifer M. Rusto Juplo Belli, que era a jovem que ele amava, que ele passa 20 anos sem encontrar, e, quando ele volta, ele diz a garra de leão do tempo não tocou no rosto que eu lembrava dela. É muito bonito. É bonito, cara. É bonito. Vamos lá. Rapidamente. Sobre o Rodrigo Valverde, ele falou várias coisas aqui que eu realmente não tenho acordo, mas eu não vou pegar o questão a questão, não é o caso. Eu só queria salientar assim, nós não chegamos no poder, nós chegamos no governo. Está certo? A discussão sobre a política de alianças nunca vai estar superada. E vamos combinar, se a gente tivesse chance de fazer de novo, alguém aqui faria tudo igual? Claro que não, pessoal. Óbvio que a gente faria um bando de coisas. Talvez a gente fizesse coisas diferentes, mas a gente tentaria fazer diferente, porque a gente tem a chance de aprender. Valeu a pena? Claro que sim, porque estamos todos aqui no PT, porque a gente acha que valeu a pena. Agora, isso não quer dizer que a gente não poderia ter feito mais, muito mais, se a gente tivesse feito diferente. Esse é o problema. E aí tem uma coisa que tem a ver com o debate atual. Panfletagem está superada mesmo? Se tivesse, por que esses jornais metros são distribuídos na portaria dos metrôs? Está certo? Discussão maçante afasta as pessoas. Eu ouço isso desde que eu milito, desde 1978. Por que as igrejas evangélicas estão cheias de gente, inclusive no domingo? E por que um livro grande, cumprido e antigo, chamado Bíblia, continua sendo best-seller? Não é verdade. A gente assume umas coisas que não são verdade. Eu dou aula na Federal da ABC. Todo início de curso, eu pergunto às pessoas o que elas leram. São 80, 90 alunos. Metade dos alunos, para Pânico da Direita, já teve contato ou já leu o Manifesto Comunista. As pessoas vão atrás. Nós é que, incrivelmente, ficamos achando... Isso não tem nada a ver com não fazer reunião no horário. Não é isso. É assim, a cultura exige esforço. Exige esforço. Esse negócio de linguagem rápida, texto rápido, para algumas coisas não funciona. Tem que estudar. Nós queremos governar o Brasil, nós queremos governar o mundo, nós temos que nos capacitar. Está certo? E eu não acho que a gente já sabe o que quer. Ele falou assim, nós já sabemos o que queremos. Não é bem assim, entendeu? Tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente tem que aprender, tem que estudar. Por fim, o maior desafio eleger o Lula, do ponto de vista tático, com certeza. Embora, a chance dele ser eleito ou não, depende do que a gente está fazendo na luta política, e o efeito de um governo que a gente conquiste, será um ou será outro, a depender do programa que ele adote. E atenção, olha que situação de caca que a gente está. Nós estamos num momento mais difícil, mas onde a gente tem que chegar ao governo e fazer coisas mais radicais do que a gente fez na época que a gente estava melhor. Essa é a contradição. É a contradição mesmo. A gente tem que enfrentar, ver como viabilizar. Agora, do ponto de vista estratégico, o maior desafio não é eleger o Lula. Porque nós somos um partido político que tem que existir nos próximos 20 ou 30 anos, ou mais. E, portanto, nós temos que ter uma organização coletiva e uma presença na classe trabalhadora que não dependa de uma pessoa, seja ela quem for, porque as pessoas são finitas. A organização, não. Então, nós temos que pensar que há disputa da eleição agora, o Lula candidato, o Lula presidente, um novo governo Lula é fundamental, mas nós temos que garantir que o instrumento político que a gente construiu, o PT, a CUT, o Movimento Sem Terra, a UNE, as organizações de base, o Movimento de Mulheres, o Movimento Negro, a Juventude, sobrevivam como organizações coletivas para além dos indivíduos que pontualmente as liderem. Agora, e além disso, é evidente que a gente tem diferenças políticas sobre qual que deve ser a campanha do Lula e sobre como é que deve ser o PT. Temos divergências que a gente tem que discutir entre nós e discutir com o próprio companheiro Lula, que, a depender do momento em que a gente fala com ele, pende para um estilo de campanha ou para outro, etc. E tem questões dentro do PT que a gente tem que enfrentar. Só para não deixar de falar, por exemplo, há vários debates, eu ouço, já ouvi o Arthur falando isso, no debate que a gente fez com a juventude, ouvi a Misa, desculpe, ouvi a Mônica falar de novo agora, temos que fazer o debate, mas sem caçar as bruxas. Quem está querendo caçar bruxa? Eu acho muito simples, tem uma direção ao partido, tem uma maioria que dirigiu o partido nesses anos. Eu sou parte da direção ampliada do PT, não sou membro do diretório, mas sou parte da direção ampliada. Publicamente, lá fora, eu sou tão responsável pelos erros que a direção tenha cometido quanto qualquer um de nós. Agora, aqui dentro, eu não posso me sentir responsável por erros que eu não cometi e com os quais eu votei contra. E eu quero ter o direito de fazer essa crítica. E gostaria que as pessoas que acham que a crítica procede se sentissem à vontade de fazer autocrítica. nem elas se sentindo como bruxas, nem eu me sentindo um caçador de bruxas. Porque é uma interdição, entendeu? É uma interdição ao debate colocado desse jeito. Então, eu quero falar, para encerrar isso, e fico feliz de a gente ter começado e terminado o debate na mesma sequência, porque, se eu fosse o penúltimo a falar, eu não poderia estar falando isso, porque a Mônica não ia poder responder. Como mantivemos a mesma ordem do debate, quem falou primeiro, quem falou por último no começo, vai falar por último no final, é bom que ela respondesse. Eu acho que não deve colocar esse negócio da caça às bruxas, porque, posto desse jeito, genericamente, é uma intimidação contra quem tem críticas legítimas a quem é a maioria da direção do partido hoje. Porque, se não, fica um negócio assim, quando a direção acerta, palmas para ela. E, quando erra, não pode falar nada porque é caça às bruxas. Não pode ser desse jeito, entendeu? Então, eu quero deixar isso claro para não poder divergir. Muito obrigado. 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 Obrigada, companheiro Walter. Gente, eu queria quebrar um protocolo aqui rapidinho, mandar um beijo para a Anne Kelly. A Anne Kelly era uma amiga de rolê de dez anos atrás, e ela está acompanhando a gente online. Um beijo, Anne. E agora, vou passar para a nossa companheira, Mônica Valente. Começando por essa última polêmica. O que o tanto Arthur, penso eu, ou eu, pensamos, não é sobre a coisa do ajuste de contas, melhor dizendo, do caça às bruxas, não é interditar o direito de fazer crítica. Muito pelo contrário, até porque o PT é um partido que historicamente vive de polêmica, e a polêmica nos faz crescer e faz construir consensos. O problema é o tipo de crítica, é como é feito, é a forma, inclusive, que pode fazer com que a crítica que está sendo feita, ela seja ofensiva, como, por exemplo, algumas coisas em relação ao financiamento do partido. Eu já vi texto seu, Walter, falando que o financiamento empresarial favoreceu a maioria da CUT. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso. É. A maioria do PT, desculpa, é que eu fui da CUT muitos anos. Eu não posso aceitar isso. Isso eu acho um absurdo. Primeiro, porque não é verdade. E, por segundo, porque é um método ruim de criar o tipo de desconfiança sobre uma das coisas mais importantes, que é o financiamento partidário e a lisura e honestidade das pessoas. Eu, por exemplo, que todos sabem quem... todos sabem da minha trajetória, das minhas relações familiares, sou a que mais luto em relação a esse tipo de coisa. Então, ajuste de contas não é método de partido de esquerda. É método fazer crítica, sim, fazer autocrítica, mas, ao mesmo tempo, tem que ter um respeito entre companheiros. Obrigada, companheira. Porque, inclusive, inviabiliza você construir consensos entre pessoas que pensam diferente, que essa é a graça e é a qualidade do PT. agora, entrando no debate que foi colocado aqui. Primeiro, eu concordo com o Rodrigo quando ele diz que a classe trabalhadora não é mais a mesma da década de 80. E isso tem repercussão no PT, mas também tem nos nossos sindicatos e na nossa CUT. Eu vou dar um exemplo para vocês. Até dezembro de 2013, antes de eu vir para a direção do PT, eu trabalhava numa entidade sindical internacional que tem um escritório no Brasil na Rua 7 de Abril. A gente saía para almoçar na hora do almoço estava coalhada de uma juventude branca, negra, amarela, todo mundo que trabalha em call center, em telemarketing. E aquele pessoal trabalha sob chicote quase. Tem lá uns mecanismos de produção de meta, de bateção de meta, que é um regime de assédio moral bárbaro e que faz com que as pessoas não queiram permanecer naquele emprego muito tempo. é lógico, porque quem consegue sair de lá vai para outro. Então, nós não temos política para organizar essas pessoas. Um dia eu estava voltando para casa dentro do metrô, duas meninas saíram dessas do telemarketing, pegaram o metrô comigo e falaram, eu estava ouvindo a conversa das duas, uma falando assim para a outra, eu quero matar os deputados que aprovaram essa lei que no telemarketing só pode falar dois minutos, três minutos, sei lá, lembra que teve uma lei dessa? por que agora eu não posso cumprir minha meta porque eu tenho que falar tudo em dois minutos e cumprir a meta e eu não consigo falar e a pessoa não me deixa falar? Quer dizer, é um mecanismo que nós temos que entender o que é, como é que são os novos métodos de gestão do trabalho, de organização do trabalho para organizá-los sindicalmente e trazer para o PT também. essa discussão vai impactar na nossa organização assim como vai impactar na organização dos sindicatos. Motoristas do Uber, gente, o que nós vamos fazer organizativamente, pensando como classe trabalhadora, com os motoristas do Uber que não têm uma relação direta de subordinação com o patrão? Essas mudanças do mundo do trabalho e da gestão do trabalho impactam os sindicatos, mas impactam também o partido dos trabalhadores e, sobre isso, nós temos que pensar no método de debate, de fazer debate de sexta-feira. Lógico que tem que ter debate, não pode ser tudo fast food, mas também, por outro lado, tem que reconhecer essas mudanças que aconteceram no mundo do trabalho, que aconteceram no mundo e que aconteceram no Brasil. Sobre o que ele falou, fim da aposentadoria, dá menos ibope do que ser partidário do Bolsonaro. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, quando comecei a trabalhar, fiz um concurso público, passei, e eu tinha a expectativa de passar 30 anos trabalhando no setor público. Pergunta para um jovem se ele quer passar 30 anos hoje no mesmo trabalho, no mesmo emprego. Não quer, é outra cabeça. Nós temos, então, que entender. Então, o fim da aposentadoria, as pessoas hoje, os jovens hoje, não pensam nessa coisa da aposentadoria, porque a lógica é outra. É lógico que nós temos que fazer o debate, falar da solidariedade entre as gerações, que significa a previdência pública, da garantia de uma série de políticas que têm a ver com o bem-estar social, com a seguridade social, etc. Mas nós, se nós não entendermos que mudou a cabeça das pessoas, nós também não nos atualizamos em termos de política de formação, política de comunicação do PT e uma série de outras coisas. Eu queria falar uma coisa sobre juventude. sabe quem é o cidadão que mais junta jovens na América Latina? Em debate, é um cara de 82 anos que se chama Pepe Mujica. O que ele fala de novos valores, ele fala de valores, fala sobre o tema do consumismo, o tema do socialismo. Então, o que mobiliza jovens? Não é simplesmente você ter a cota, embora eu defenda, mas é também você renovar o pensamento político e dos sonhos que você traz como projeto de sociedade e projeto de país. Isso que eu acho que o PT tem que oferecer tentando dialogar com a Juliana de Ribeirão Preto em termos de nova geração. Embora eu defenda que tem que ter cota de juventude, sim, tem que ter uma política, uma coisa que eu perdi no debate da cota de juventude há quatro anos atrás, sei lá se foi quatro anos atrás, foi que eu achava que não dava para ser só até os 30, porque vai ficar um hiato, o cara está lá, fica quatro anos, três anos, depois ele tem que sair porque ele está chegando nos 30 anos e você não tem uma transição geracional, isso é um problema que o PT vai ter que responder. Sobre mobilização, política para enfrentar o golpe que alguém da internet perguntou que eu não me lembro mais o nome. No Congresso de Salvador, em junho de 2015, nós definimos uma estratégia de mobilização contra o golpismo, não tinha o golpe lá, mas tinha o golpismo. Qual foi? A criação da Frente Brasil Popular. Pega lá no site do PT as resoluções da Carta de Salvador. Foi construir uma frente política com movimentos sociais, sindical, partidos políticos que se opunham ao golpismo, à tentativa de mudança do programa da Dilma, etc. e tal. Qual é a estratégia de mobilização e de enfrentamento que está se dando hoje? Hoje. O Zaratini falou do dia 9 de março com os X, dois mil e tantos vereadores, que é o que ele falou, se cada vereador nosso chegar na sua cidade, juntar 30 caras, fizer uma moção, botar alguma coisa na internet ou distribuir panfleto na praça principal da cidade, dá um bom caldo. Você tem o 9 de março, mas do 8 de março tem a greve mundial de mulheres, que é importante que toda mulherada se ligue, a Secretaria Mundial de Mulheres do PT está falando sobre isso. No dia 9, esse seminário nacional, no dia 15 de março, a greve nacional dos trabalhadores da educação e a estratégia da CUT, que é essa que o Zaratini falou, que é de mobilizar nas bases dos deputados, inclusive saiu outro dia num jornal desses da imprensa golpista, que os deputados estavam preocupados com a nova estratégia do PT e da CUT de ir nas bases dos deputados em relação à questão da reforma da Previdência. Não, mas a gente vai de qualquer jeito. Lembra do Mais Médicos? Lembra do Mais Médicos quando eles começaram a fazer aquela baixaria contra os médicos cubanos quando chegaram? O que o nosso povo fez? Foi lá na porta dos aeroportos e botou para quebrar. E os Mais Médicos vieram trabalhar e o povo gosta dos Mais Médicos. Tanto é que os golpistas ainda não conseguiram acabar com isso. Sobre a pergunta da Cláudia Pianista e que junta com uma de política de alianças. Eu acho o seguinte, gente. O Lula ganha eleição em 2002, e não só o Lula, mas depois desse movimento, ele teve repercussão em termos de estratégia na América Latina em torno de um programa democrático popular de cunho antineoliberal que atraiu um setor do empresariado. Por isso que o Zé de Alencar virou nosso vice. E muita gente que vai ou o Zé de Alencar na convenção do PT em 2002, quando nós apoiamos, aprovamos ele como vice do Lula, depois aplaudia ele. Bom, mas muita gente, talvez não seja o seu caso, minha querida amiga Misa, mas muita gente depois pelo embate duro que ele fazia contra a política de juros do Banco Central. Quem não se lembra disso? Então, a política de alianças, ela sim deve ser feita em torno de um programa e o programa que nós julgamos adequado à luz do horizonte estratégico nosso que é a construção do socialismo. Só que isso é um horizonte estratégico, não dá para falar no programa do Lula agora em 2018 em estatização do sistema financeiro, porque não vai rolar. Não tem nem condições objetivas de a gente conquistar isso a partir do governo do Lula, mesmo que a gente eleja 100% do Congresso Nacional. Então, eu acho isso. E o grande empresariado brasileiro, nós não podemos, se o Walter falou que concorda com acordos e alianças, mas identificando exatamente, porque do outro lado também tem disenções, tem questões, tem falta de unidade, nós temos que explorar essas contradições. Isso que nós temos que fazer para construir as bases para o Lula poder não só ser eleito, mas eleger um Congresso Nacional que nos ajude a fazer as reformas que nós não demos conta de fazer por dificuldade ou por incompreensão nossa. Mas quero dizer também, gente, que vamos supor que elege o Lula em 2018. Muitas reformas que nós não conseguimos fazer, companheiros de outros países conseguiram. A reforma do meio de comunicação foi feita na Argentina. Nem por isso as coisas estão melhores na Argentina. Elegeram o Macri. Então, calma com a dor, que o santo é de barro e nós vamos para frente com um programa claro em torno do programa do PT, dos interesses imediatos e dos interesses históricos que nós representamos. E, por fim, respondendo a coisa do Lumeno, para eu não me estender mais sobre a Lava Jato. Dia 24 de março, o Diretório Nacional vai fazer um debate que deve ser transmitido pela internet sobre os efeitos da Lava Jato na economia nacional. Justamente o que você falou. É lógico que é um seminário, vêm pessoas de fora, muitas pessoas de fora do PT, gente da Engenharia Nacional, gente do mundo jurídico também, porque tem repercussões na democracia brasileira. 24 de março, eu não sei ainda a hora, vocês ficam ligados no site do PT, que deve ser. Inclusive, essa foi uma proposta do companheiro presidente Lula, fez na última reunião do Diretor Nacional e que na reunião da executiva nós aprovamos. Por fim, eu quero dizer que eu tive muita honra de vir aqui nessa noite de sexta-feira, conversar com vocês, debater, queria agradecer os internautas e as internautas que tiveram com a gente, que fizeram perguntas, dizer que nós estamos à disposição e que juntos, de novo, Lula, de novo, com a força do povo, enfrentando o golpe, derrotando o golpe, elegendo o Lula para fazer um governo muito melhor do que os oito anos que o governo Lula fez. Obrigada e boa noite. Gente, muito boa noite, muito obrigada, internautas, os companheiros presentes, as companheiras presentes. A gente está vendo que são muitos os desafios. e o PT tem esse papel agora de assumir esses desafios para si e para a luta. A gente encerra por aqui e vamos acompanhando o que vai acontecendo nas próximas etapas do Congresso. vocês podem acompanhar nas páginas do PT Paulista, nas páginas do Linha Direta, PT daqui de São Paulo. E é isso. Agradeço aqui os companheiros, as companheiras da mesa, Zaratini, Walter Pomar, a Misa e a Mônica. Estamos juntos, gente. A gente chegou às 4.200 visualizações. Partido, partido é dos trabalhadores. Partido, partido é das trabalhadoras. Partido, partido Partido, partido partido Partido, partido Obrigado.